Então, muito bom dia a todos e a todas. Com grande satisfação que iniciamos aqui o último dia, o último painel de debates do nosso curso de Sistema Precedente, Fundamentação Adequada da Decisão Judicial. Primeiramente, eu queria agradecer a IMAG, na pessoa do desembargador-diretor, Tornino Toldo. Gostaria de agradecer aos embargadores da Casa Francisco, que, junto comigo, foi um idealizador desse curso e coordenador. O enfoque principal aqui desse curso sempre foi ressaltar o caráter multidisciplinar da matéria. dos precedentes. Não simplesmente se atendo ao processo civil. Nós tivemos aqui, nos dias anteriores, palestras que perpassaram pelo tema, não só do direito constitucional, como da própria filosofia do direito, e que inseriram o tema dos precedentes nesse contexto, não só de processo civil, mas de todas, no tema multidisciplinar, que perpassa diversas áreas de conhecimento dentro da área jurídica. E, por isso, é com grande satisfação que eu passo aqui a iniciar os trabalhos desse último dia de palestras, apresentando o doutor Marcelo Barbi. O doutor Marcelo Barbi, que foi um dos... Esse é um curso que foi inspirado, e replicado em grande parte, e também procuramos aperfeiçoá-lo. Um curso que foi dado inicialmente na Infam. E o doutor professor Marcelo Barbi foi um dos conteudistas, doutores, idealizadores desse curso que foi ministrado na Infam, e a quem nós agradecemos muito, não só a ele, como a todos os outros tutores, conteudistas e coordenadores do curso que foi ministrado na Infam, e que nos inspirou a realizar e, de uma certa forma, customizar esse curso, ressaltando não só esse aspecto multidisciplinar, mas um enfoque bastante pragmático da matéria, que é muito importante e que é uma preocupação da nossa rotina, do dia a dia da nossa atividade judicional. Estou vendo aqui também o professor Cássio Scapinella, acabou de entrar. Grande satisfação em rever o professor Cássio, será o próximo palestrante. Então, passo aqui a apresentação do professor Marcelo Barbi. O professor Marcelo Barbi é doutor em Direito Processual pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em cooperação com a Universidade da Estude de Firenze. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, juiz federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, foi juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal de 2019 a 2020. E é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Brasileira de Direito Processual. Professor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco e a palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito. Muito obrigado, Otávio. Para mim é uma felicidade daqui. Gostaria de agradecer ao desembargador José Carlos essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês, expor as minhas ideias, o que eu tenho pensado a respeito do nosso sistema de precedentes. E também gostaria de dizer que para mim é uma satisfação, uma felicidade imensa compartilhar a mesa com o professor Cássio, que é uma referência, um processualista de assento e sobremão, uma referência para todas as gerações de norte a sul do Brasil. Então, estar aqui na companhia, dividir a mesa com o professor Cássio só aumenta a minha responsabilidade perante a companhia do professor Cássio. Eu gostaria de... Eu vou expor a minha visão de precedentes e eu vou dividir a minha apresentação em três partes. A primeira é uma parte bem introdutória, a segunda parte sobre distinção e a terceira parte sobre superação. O primeiro ponto que eu gostaria de salientar é o seguinte, que por acaso, em 2015, a promulgação do Código de Processo Civil, nós tivemos uma profusão na doutrina de obras publicadas sobre precedentes. Na verdade, nós não tínhamos, na verdade, mais processualistas no Brasil, nós tínhamos precedencialistas no Brasil. Então, cada dez obras publicadas pelo PPGD, qualquer PPGD, metade era só sobre precedentes. Então, a doutrina escreveu muito de 2015, até 2018, 2020, escreveu-se muito no Brasil sobre precedentes. É bem verdade que muito do que foi escrito foi reportagem, muito do que foi escrito foi jornalismo, noticiou-se muito, reportou-se muito. Mas, com raras exceções, infelizmente, com raras exceções, nós acabamos tendo muita repetição. Então, uma obra repetia porque fulano disse isso, beltrano disse aquilo. Mas, a despeito disso, nós tivemos uma grande profissão. Escreveu-se muito no Brasil, a doutrina deu um passo muito grande nos primeiros cinco anos. E era a hora da jurisprudência entrar em cena. Então, era o momento dos tribunais entrarem para a gente ter esse diálogo. E é claro que na hora que o STJ e o Supremo entraram em cena, nós nos deparamos com uma outra realidade. Vou dar apenas um exemplo. A hipótese de... O STJ disse que não cabe reclamação contra julgamento de recurso especial repetitivo. Fez uma leitura de que não há mais previsão no artigo 988 e a hipótese do parágrafo quinto do 988 que fala que precisa ter o exaurimento das instâncias ordinárias por si só não ensejaria uma hipótese de cabimento. Esse é um julgado da Corte Especial do STJ de relatoria da ministra Nancy e que é absolutamente divergente da doutrina absolutamente pacífica em relação a esse assunto. Então, toda a doutrina sempre disse que na hipótese de julgamento de recurso especial repetitivo após o julgamento do agravo interno contra a aplicação então houve aplicação no segundo grau um agravo regimental e depois que haveria o juizamento da reclamação no STJ. E o que disse o STJ? A Corte Especial falou que não que não que haveria. Logo, um ano depois dois anos depois esse julgado foi em 2020 salvo engano em 2021 ou em 2022 o que passou a se admitir mandado de segurança. Então, mais uma vez, a gente volta para o uso do mandado de segurança como um sucedâneo recursal. Vejam, esse foi a porte da jurisprudência. está na hora da gente dialogar com o que que os tribunais estão, o que que eles estão nos falando. Então, essa parte introdutória é para dizer o seguinte, que escreveu-se muito no Brasil, mas agora a gente precisa ouvir o que os tribunais estão falando e muito do que eles falam não correspondem ao que foi escrito. Então, tudo que a gente falou do dever de integridade, dever de coerência, muitas vezes os tribunais, STJ principalmente, passa ao largo disso. Qual é a importância da gente falar, já entrando aqui agora no tema, qual a importância da gente falar em distinção e superação no Brasil? Vejam, vamos analisar aqui três exemplos, um do STJ e um do CNJ. Superação de precedentes no Brasil. Então, das ordenações afonsinas até 2009, entendia-se que era cabível a prisão em segunda instância. Então, uma primeira regra de conduta. A partir de 2009, em relatoria do ministro Aeros Grau até 2016 não é mais possível a prisão em segunda instância. 2016 volta a se apreender em segunda instância. 2019, mais uma vez, a gente volta para o entendimento de 2009. Então, vejam vocês que nós tivemos quatro normas jurídicas nos últimos 15 anos no Brasil. Então, até 2009 nós tivemos uma, de 2009 a 2016 tivemos outra, de 2016 a outra e de 2019 em diante tivemos uma nova norma de conduta. Uma superação de precedente violando toda a dogmática de precedentes. A superação, ela pressupõe se desincumbir de um ônus argumentativo muito grande. É imprescindível que razões de incongruência social, de inconsistência sistêmica estejam presentes para que se possa revogar um precedente. Então, independentemente do mérito, concorre-se ou não com a decisão do Supremo, o fato é que o sistema de precedentes exige uma maturidade, uma responsabilidade que me parece que o Supremo não observou. Um exemplo do STJ, súmula 263, afirmava que a cobrança antecipada do valor residual de garantia descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, descaracteriza o leasing e transforma em compra e venda da prestação. Súmula 263, nove meses depois nós temos uma nova súmula, súmula 293, em sentido absolutamente oposto. Nós temos uma súmula e nove meses depois nós temos a revogação dessa súmula. Agora, o melhor exemplo para mim, é um exemplo bem recente, é um exemplo do CNJ, o CNJ foi instigado a decidir quanto à exigência de apresentação de certidão negativa de débito de contribuição previdenciária por ocasião da averbação da construção da RGI. O que eu estou querendo dizer? Que quando você quer averbar uma construção da RGI, você tem que trazer a certidão negativa de débito da obra, ou seja, da mão de obra que trabalhou. Eu não estou falando da certidão negativa de todos os débitos, eu estou falando da certidão negativa da obra. O que o CNJ disse em 14 de junho de 2021? falou que não houve até o momento declaração de inconstitucionalidade do artigo 47, inciso II da lei 8.212 de 2021, que é o que prevê essa exigência. Razão pela qual os registradores de imóveis devem continuar exigindo a CND para fins de averbação da obra no registro de imóveis. Isso foi em 14 de junho de 2021. Em 10 de setembro de 2021, menos de três meses depois, o mesmo ministro, o mesmo ministro, ela afirmou, julgando um caso de Roraina, afirmou que ainda que não haja declaração direta de inconstitucionalidade do artigo 47, inciso II da lei 8.212, estes dispositivos devem ser considerados inconstitucionais por força da eficácia vinculante das razões de decidir proferidas na ação direta de inconstitucionalidade número 173. Essa ação direta de inconstitucionalidade versava a exigência de certidão negativa de débito, não da obra, não da obra, mas de toda e qualquer dívida que a pessoa interessada a verbar o imóvel tivesse. Então, isso conjunturaria uma sanção política. O que que fez aqui o CNJ? Ele não só em três meses ele fez uma superação do precedente, como ele se valeu de razões de decidir absolutamente inadequadas. Então, ele transmutou a raça e o decidente de um julgado do Supremo que versava aplicação de sanções políticas e aplicou para um caso absolutamente distinto. Isso em menos de três meses houve essa superação do entendimento. Isso, decisão da mesma ministra. Então, vejam vocês que esse é o nosso quadro, é um quadro que nos gera bastante ceticismo. Então, eu trouxe aqui um exemplo do Supremo, prisão em segunda instância, um caso do STJ, do Leasing e um caso do CNJ. Então, me parece que isso nos gera bastante ceticismo. Por quê? Porque é fundamental que a distinção e a superação sejam feitas com observância de regras, de preceitos, de princípios que geram a segurança jurídica, que nada mais é do que o princípio magno subjacente ao sistema de precedentes. Então, agora, entrando especificamente no tema da distinção, o que é a distinção? Vejam vocês, a distinção, ela nada mais é do que um arrazoamento, um cotejo por analogia, que é uma característica, a aplicação por analogia e uma característica típica do common law, do sistema dos third sizes. Então, a distinção nada mais é do que um processo correlacional ou um processo correspectivo no sentido de que se deve fazer uma correlação entre os fatos fundamentais do precedente e os fatos fundamentais do caso presente, do caso atual. Então, faz-se esse cotejo entre os fatos fundamentais do precedente, os fatos fundamentais do caso atual, para fins de se identificar similitudes e diferenças. Então, diferentemente do que nós temos no sistema de civil law, em que nosso processo aplicativo é eminentemente subsuntivo, no processo do common law, o processo é eminentemente, eu não disse exclusivamente, mas ele é eminentemente analógico. Então, a distinção é um processo correlacional, é um processo de comparação dos fatos fundamentais do precedente em relação aos fatos do caso atual. Por que isso é muito importante? Um exemplo que a doutrina usa muito é o seguinte, estabeleceu-se a seguinte raça do excedente. Um cego, ele pode ingressar com um cão-guia em um restaurante. No caso concreto, ele ingressou com, vamos supor, aqui, que ele tenha ingressado em um restaurante japonês, ele ingressou com um cão-guia, esse cão-guia era um labrador marrom. Pergunta, num caso subsequente, se o labrador não for marrom, ele for preto, isso é importante? Isso afeta a raça do excedente? Evidentemente que não. Se não for um labrador, se for um Lulu da Pomerânia, afeta a raça do excedente? Não. Se não for um restaurante japonês, se for um restaurante italiano, isso afeta a aplicação do precedente? Não afeta. Agora, e se não for um restaurante, se for uma igreja, e se for um teatro em que é necessário o silêncio e o que é necessário uma certa reserva? Nesse caso, os fatos fundamentais do precedente, eles se aplicam? Então, nós temos a ideia do processo analógico é de fazer essa comparação de fatos. Então, um outro exemplo de laboratório que se usa muito, é possível fazer uma viagem de trem, você pode levar o animal de estimação. Então, a pessoa vem e ingressa no trem com o seu gato de estimação. Nenhum problema, me parece que é uma aplicação tranquila da norma. e se um animal de estimação for uma cobra, eu posso ingressar? Então, esse é o grande ponto. O grande ponto é fazer esse cotejo entre os fatos fundamentais e extrair os fatos fundamentais. E a partir do momento em que há uma identificação, é possível a aplicação da raça. O que é fundamental salientar aqui? É que, evidentemente, os fatos nunca serão iguais. Se os fatos fossem iguais, se a ação fosse igual, nós teríamos uma hipótese de independência. Não é disso que se trata em absoluto. O fundamental é fazer uma diferença entre fatos fundamentais e fatos que são secundários e, a partir desses fatos fundamentais, identificar esses fatos fundamentais, fazer o cotejo com os fatos subsequentes, fatos presentes no julgado subsequente. Sob pena de, se essa distinção não for feita com observância dos fatos fundamentais, nós termos distinções inconsistentes, ou seja, distinções que violam a raça do sistema de precedentes. Então, alguns exemplos agora da nossa jurisprudência, alguns exemplos não mais de laboratório, mas exemplos aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo, julgados recentes que eu trouxe para a gente tentar extrair o fato fundamental. Então, Recurso Especial é 1.977.172, da terceira sessão do STJ, julgado em 24 de agosto de 2022. O que ele diz? Que o princípio da intranscedência da pena tem aplicação às pessoas jurídicas, de modo que, extinta legalmente a pessoa jurídica, aplica-se analogicamente o artigo 107, inciso I do Código Penal, com a consequente extinção da sua punibilidade? O que aconteceu aqui? Nós tínhamos uma ação penal em curso, essa ação penal foi trancada, era um crime ambiental, pessoa jurídica era ré, e após, ao haver o trancamento dessa ação penal, essa pessoa jurídica foi incorporada, então houve a incorporação. E depois, o Ministério Público ingressou com uma nova ação penal contra a sociedade incorporadora. o que disse a sociedade incorporadora? O princípio da intranscedência da pena, a primeira pessoa jurídica já foi extinta, então aplicou por analogia o princípio da intranscedência da pena da pessoa física para a pessoa jurídica. O que disse o STJ? Vamos aplicar o princípio da intranscedência da pena. Por quê? Porque não ocorreu ainda a prolação de sentença condenatória, não houve o trânsito em julgado. Como não houve o trânsito em julgado, porque a ação penal foi trancada a início, aplica-se o princípio da intranscedência. Então, esse foi o fato fundamental. O que se extrai desse julgado? Esse é o fato fundamental. Se em um outro processo já houver sentença definitiva impondo pena, não é possível aplicar essa raciodecidente. Então, qual é o fato fundamental aqui para que se aplique o princípio da intranscedência da pena para a pessoa jurídica? Porque a ação penal não esteja em curso, que não haja sentença penal condenatória. Então, esse é o fato fundamental. Um outro julgado do STJ, para que nós possamos extrair o fato fundamental. Súmula 135 do STJ, agora em matéria tributária, preconiza que o ICMS não incide na gravação e distribuição de filmes e videotapes. e aí nós temos agora um outro julgado do STJ afirmando que incide ICMS sobre comercialização de fitas de vídeo produzidas em série e ofertadas ao público em geral, porquanto, em tais condições, esse produto se qualifica como mercadoria. O enunciado da Súmula 135 do STJ aplica-se tão só à venda de fitas de vídeo produzidas por encomenda, de forma personalizada para um cliente quando é devido o ISS. Qual é o fato fundamental? Como é que a gente deve aplicar essa raça de incidente? Tem que fazer uma distinção entre uma venda customizada e uma venda padronizada. Se a venda é uma venda customizada, haverá incidência de ISS. Se for uma venda padronizada, o que incide é o ICMS. por que isso é fundamental fazer essa distinção? Porque, na verdade, o Código Processo Civil prevê no artigo 489 que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar, inciso VI, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no quase em julgamento ou a superação do entendimento. Veja, o que está nos dizendo o 489? É que se eu não faço a distinção ou se eu não invoco uma prévia superação, essa decisão não se considera fundamentada. Desde que esse precedente invocado, diz a doutrina, desde que esse precedente invocado seja um precedente obrigatório de caráter vinculante. Essa observação é fundamental por quê? Porque o que entende-se hoje, nós temos diversos julgados nesse sentido, de que considera-se fundamentado o acordo sendo desnecessária demonstração de distinção ou de superação se a parte não citou precedente obrigatório de caráter vinculante. Então, se a parte cita um precedente persuasivo não seria necessário realizar a distinção. Então, o que eu vou falar agora é muito básico, mas é importante. Então, nós temos precedentes que são obrigatórios, nós temos precedentes que não são, nós temos precedentes que são persuasivos. Essa distinção entre precedente obrigatório e precedente persuasivo, ela remete a uma distinção feita por Frederic Schauer de que o precedente pode ser uma fonte de aprendizado ou ele pode ser interpretado como uma regra a ser obrigatoriamente seguida. Veja, o precedente persuasivo é um precedente superável. O que isso significa dizer? Que o juiz de grau inferior ou segundo grau em relação à decisão do STJ, do Supremo, esse juiz tem o poder de sobrelevação, ou seja, ele pode se insurgir contra esse precedente. Evidentemente que para fazê-lo ele tem que se desincumbir de um ônus argumentativo, mas a ideia subjacente aos precedentes persuasivos é que o precedente, essa é uma frase de Lahrens do seu Metodologia da Ciência do Gerito que eu gosto muito, Lahrens afirma que o precedente ele não tira a responsabilidade do juiz pela correção, pela bondade da decisão. Então essa lógica tem uma outra expressão que Alex usa muito é que os precedentes geram uma vinculação prima-face. É uma vinculação que advém na verdade do princípio da segurança jurídica que advém da tutela da confiança da confiança legítima da continuidade do direito. Então essa é a ideia do precedente persuasivo, ou seja, eu estou aqui, eu sou juiz do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O que seria um precedente persuasivo? Um julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, do Tribunal de Justiça de São Paulo, do TST, da Corte Europeia de Direitos Humanos, da decisão de uma Câmara de Arbitragem. Então isso seria um precedente persuasivo. Diferente é a lógica subjacente quando se fala de um precedente obrigatório. O precedente obrigatório é aquele que impõe a aplicação da rácio independentemente do fato do juiz do caso posterior ele concordar ou não com a rácio. Ou seja, mesmo no caso em que há um precedente ruim, ou seja, que se chama de bad law, mesmo nesse caso é imprescindível aplicar rácio. Por quê? Porque o precedente obrigatório teria um efeito coercitivo. Então essa seria, essa é a distinção fundamental entre precedente persuasivo e precedente obrigatório. E como eu disse, o entendimento amplamente majoritário é que a exigência de distinção ou de se invocar a prévia superação ela se dá apenas no caso de precedente obrigatório. E o que é precedente obrigatório? quais são os nossos precedentes obrigatórios no direito brasileiro? Para chegar, para a gente tentar desvendar o que são precedentes obrigatórios, a gente tem que passar pelo artigo 927, que ele diz que os juízes e os tribunais observarão. Então, inciso primeiro, as decisões do Supremo em controle concentrado, inciso segundo, enunciados de súmula vinculante. Até tranquilo, ambos têm previsão na Constituição, então até aí não me parece que há maiores problemas. O problema começa no inciso terceiro, os acordos em incidentes de assunção de competência, acordos em IRDR, em recursos extraordinários e especial repetitivos. Inciso quarto, súmulas do Supremo em matéria constitucional, súmulas do STJ em matéria infraconstitucional. Inciso quinto, orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, a pergunta que se faz é, todos esses são precedentes vinculantes? Eu identifiquei seis correntes na doutrina brasileira em relação a essa pergunta. Quais são nossos precedentes vinculantes? Eu vou começar da mais extensiva e vou chegar na que é majoritária. A primeira é que o artigo 927 não é exaustivo, ele é exemplificativo. Então, a primeira corrente diz que, o primeiro posicionamento por todos Fred e Didier preconiza que nós temos precedentes vinculantes, nós temos normas vinculantes fora do 927. O exemplo que ele dá são súmulas locais, súmulas do Tribunal de Justiça, súmulas do TRF. Por quê? Porque nessa hipótese seria possível, inclusive, o julgamento liminar de improcedência do artigo 3, 3, 2, inciso 4. Então, o primeiro entendimento é que o 927 não é exaustivo. Segundo posicionamento, posicionamento da professora Tereza, é que precedente vinculante são aqueles que têm eficácia forte, ou seja, aqueles contra os quais cabe reclamação. Então, esse é o posicionamento da professora Tereza. Então, não seriam todas as hipóteses do 927. A terceira posição, posição de Mariano é de que precedente vinculante só quem edita são as cortes superiores, superiores, mais cita jota. Tribunal de segundo grau, não faria. Uma quarta posição, posição de Alexandre Câmara, é no sentido que o 927, ele diz que os juízes observarão. Observar é, bem, eu tenho que dialogar com o precedente, mas não que eu preciso obedecer a ele. Então, haveria uma necessidade de diálogo, mas o juiz poderia, ou o tribunal poderia se desincumbir de um ônus argumentativo e afastar a aplicação do precedente. Ou seja, 927, ele traria, a exceção do inciso primeiro e do inciso segundo, ele traria a hipótese de precedentes persuasivos. A quinta posição é a posição de que eficácia vinculante pressupõe previsão constitucional. Essa é a posição do professor Cássio. Essa é a posição do professor Cássio. Essa é a posição do professor Cruz e Tucci nos comentários que ele escreve no artigo 927, nos comentários ao Código de Processo Civil de coordenação também do professor Cássio. Essa é a posição de Nelson Neri Júnior, afirmando que eficácia vinculante pressupõe assento constitucional. Essa posição do professor Cássio, ela dialoga muito com uma alegoria de Zaffaroni que eu gosto muito. Que o Zaffaroni, ele diz que num livro, um opúsculo que ele tem que é Crise do Poder Judiciário, ele diz que a ideia de um judiciário hierarquicamente verticalizado é tão aberrante quanto a de um exército horizontalizado. Eu adoro essa alegoria do Zaffaroni. Essa é uma alegoria também que a doutrina francesa, ela fala da magistratura sentada, dos juízes, da magistratura de pé do Ministério Público e ao fazer referência à magistratura subserviente ao poder político, subserviente ao que lá é o Ministério da Justiça em virtude da imbricação muito grande que lá nós temos na França entre o poder executivo e a magistratura, ele faz uma referência à magistratura deitada, que é a magistratura subserviente. Então, essa ideia da inconstitucionalidade é uma ideia do professor Cássio, do professor Cruzetutti, ela trabalha com a ideia de que a independência funcional do juiz ela exigiria uma liberdade decisória incompatível com a eficácia vinculante prevista em norma infraconstitucional. Por fim, o último entendimento que eu identifiquei, mas evidentemente que nós podemos ter outros, mas eu identifiquei pelo menos seis entendimentos, é do professor Kant, do Dinamarco, mas temos diversos outros, também de Araquém, no sentido de que o rol do 927, ele traria hipóteses de fato de precedentes vinculantes. Então, na hipótese em que a parte ou o juiz identifica uma norma que esteja prevista em um dos incisos no 927, haveria a obrigação ou de identificar que já houve uma prévia superação ou de realizar a distinção. Em relação à distinção, ainda, é muito importante nós entendermos que no sistema do comum law é voz corrente que a identificação da raça ou decidente ela se faz pelo juiz do caso posterior, não por quem edita o precedente. Então, isso é uma voz corrente. Aqui no Brasil, nós temos no informativo de jurisprudência do STJ, nós temos ali um negrito, letras garrafais, nós temos ali como se fosse a extração da raça do excedente. Mas, na verdade, a raça deve ser extraída pelo juiz do caso subsequente a partir da identificação dos fatos fundamentais e do raciocínio lógico jurídico levado e feito pelo julgador e que gerou a decisão que foi tomada. Agora, em relação à distinção, conforme essa distinção ela venha ampliar ou restringir a hipótese fática da raça do excedente, nós podemos ter uma distinção ampliativa se ela ampliar a hipótese fática da raça do excedente ou ela pode ser restritiva. Ou seja, a raça do excedente, a priori, ela preconiza que presentes o fato A e presente o fato B aplica-se à raça do excedente R. O que pode vir o juiz subsequente afirmar? Que essa raça do excedente se aplica não só à hipótese fática A e não só à hipótese fática B, mas também se aplica à hipótese fática C. Então, isso seria uma distinção ampliativa. Então, apenas um julgado aqui para citar um exemplo. no recurso especial 1.270.671 que me disse o STJ que o prazo de prescrição quinquenal previsto no decreto 20.910 aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público excluindo-se portanto as pessoas jurídicas de direito privado da administração pública. Nós temos um julgado subsequentemente houve a realização de uma distinção ampliativa no recurso especial 1.635.000 716 julgado no dia 4 de outubro do ano passado o que se afirmou? Que aplica-se a prescrição quinquenal às empresas estatais no caso é uma sociedade de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais não destinadas a exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial. Ou seja tem-se uma distinção ampliativa o prazo quinquenal em um primeiro momento aplicava-se apenas às pessoas jurídicas de direito público fez-se uma distinção ou seja aumentou-se a hipótese fática para a hipótese da sociedade economia mista desde que ela não tenha finalidade lucrativa. Agora é possível que a distinção também seja restritiva ou seja hipótese fática nas quais se aplicava o precedente e que em um momento posterior deixa-se de aplicar essa raça. Então um exemplo mais uma vez do STJ do recurso ordinário em habeas corpus 103.562 julgado em novembro de 2018 afirmou que o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória não é causa de nulidade do processo pois o juízo de pronúncia é provisório. E aí nós temos depois um julgado em setembro de 2022 o agravo regimental do habeas corpus 710.306 afirmando que o entendimento de que em processo de competência do júri o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória não é causa de nulidade do processo não se aplica na hipótese em que isso não ocorre por deliberação do acusado qual é o fato fundamental aqui que gerou essa distinção restritiva que nesse segundo julgado o acusado compareceu em juízo e disse que não tinha mais condições financeiras de arcar com o patrocínio de seu advogado então por isso que ele queria a partir desse momento a prestação da assistência jurídica da defensoria o advogado era constituído dele não apresentou alegações finais e aí o que disse a STJ bem a não apresentação de alegações finais não gera nulidade se é um desejo do réu se ele quer fazer o que guardar os trunfos dele para o plenário do júri agora se ele quer oferecer alegações finais por eventualmente receber uma sentença de impronúncia e não houve oferecimento nessa hipótese há sim uma nulidade então esse seria um exemplo de distinção restritiva uma pergunta Otávio quanto tempo mais eu tenho aqui mais dez minutos Marcelo perfeito é então mais um exemplo aqui só mais um exemplo então aqui é de uma uma distinção restritiva elevado efeito nós da justiça federal sempre aplicamos as súmulas 208 209 do STJ foram são da lágrima da terceira sessão a súmula 208 diz que compete à justiça federal processar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal e a súmula 209 diz que compete à justiça estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal nós sempre eu já eu sempre apliquei esses entendimentos mas não só eu o STJ inclusive o tribunal regional da segunda região isso era absolutamente tranquilo nós sempre aplicamos isso para improbidade administrativa não só para matéria penal como para matéria civil nós aplicávamos as súmulas 208 e 209 e o que nós tivemos agora o STJ dizendo ele fez uma distinção restritiva afirmando que esses enunciados aplicam-se apenas em matéria penal por quê? porque em matéria penal aplica-se o artigo 109 ciso 4 e que para competência da justiça federal basta alisar o interesse da união ao passo que na matéria cível a competência ela é ad personam então o artigo 109 inciso 1 então independe se há necessidade ou não de prestação de contas perante o tribunal de contas da união a competência independe da incorporação da verbo que é fundamental é se no polo no polo ativo nós temos a atração nós temos a figura de uma pessoa jurídica de direito federal então as súmulas 108 e 109 elas vão deixar de ser aplicadas deixaram de ser aplicadas o julgado proferido no conflito de competência 174 mil 764 as súmulas deixam de ser aplicadas em matéria cível em matéria de improbidade inclusive para aplicar-se apenas em matéria penal então sobre a distinção essas seriam minhas considerações a respeito da superação de precedente é a superação de precedente é uma exigência da flexibilidade do direito o direito ele tem que acompanhar a evolução da sociedade civil tem que acompanhar a mutação das circunstâncias econômicas sociais culturais o direito inglês sempre foi muito rígido em relação à superação de precedentes até 1966 a partir de então permitiu-se a superação de precedentes mas mesmo assim é feito de forma muito comedida ao passo que no direito estadunidense o overruling a superação é feito com mais generosidade qual é o estado da arte o estado da arte na doutrina é que para a superação nós precisamos passar por dois passos o primeiro passo seria a identificação de razões de um standard de incongruência social ou de inconsistência sistêmica a incongruência social ela nada mais é do que um vínculo negativo entre a raça decidente e o bom senso da sociedade civil ou seja a legítima expectativa de qual deve ser a norma aplicada pela sociedade civil a norma jurídica ela não pode estar em absoluta divergência com a norma que a sociedade entende que é razoável entende que deve ser aplicada então quando há uma incongruência social há um vínculo negativo entre a raça e o que a comunidade entende que é razoável e a inconsistência sistêmica por sua vez ela seria identificada quando há uma divergência entre a norma do precedente entre o holding na raça e demais normas jurídicas do sistema jurídico então esse seria o primeiro passo a identificação de uma incongruência social ou de uma inconsistência sistêmica na raça mas não basta isso ou seja não basta que o precedente esteja errado isso é tranquilo na doutrina não basta que a norma esteja errada porque o segundo passo é que as razões de justiça que impelem a mudança que impelem a revolução a superação elas devem ser superiores devem ter maior peso do que razões de segurança que compelem a continuidade da aplicação da raça então há necessidade de superação de dois passos o primeiro passo é a identificação de razões de incongruência social e inconsistências sistêmicas o segundo passo seria esse balanceamento entre as razões de justiça e razões substanciais e as razões de segurança circunstâncias supervenientes que podem levar a revogação ou seja em que situações que se identifica a obsolência em virtude de mutações jurídicas sociais e econômicas vou citar um caso a colheita de dados no celular de uma pessoa exige breve autorização judicial o Supremo em 2007 ele disse que não disse que não e aí o STJ em 2014 ele falou que olha essa decisão do Supremo ela foi aplicada quando havia uma outra realidade ou seja naquela época os celulares sequer possuíam acesso à internet então o acesso ao telefone ele hoje ele tem um condão de gerar uma violação à privacidade muito maior esse foi o julgado o leading case do STJ em 2014 e depois quinta e sexta turma seguiram esse entendimento e o Supremo em 2019 um julgamento que ainda está ainda ainda em julgamento no habeas corpus 168052 o ministro Gilmar afirmou olha nós devemos superar revogar o entendimento de 2007 por quê? porque houve uma modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas notadamente a conexão com a internet hoje a gente faz tudo absolutamente tudo pela internet e do ponto de vista jurídico nós tivemos em 2012 o marco civil da internet preconizando a inviolabilidade das comunicações privadas armazenadas salvo ordem judicial então esse seria um caso em que há uma obsolência em virtude de mutações jurídicas e sociais quem pode superar a própria corte só pode superar evidentemente então nós tivemos agora no ano passado primeiro semestre a Suprema Corte norte-americana superou o presidente Willi vs. Wade em 1973 superou no passado no caso do Dobbs a própria corte pode superar evidentemente uma corte superior pode superar então o Supremo pode revogar o presidente do STJ o STJ do TRF3 muito cuidado no caso em que há um recurso não se trata tecnicamente de superação então nós temos nesse caso uma técnica de correção que se chama reversal não overruling então o caso nós tínhamos a súmula 470 do STJ diz que o Ministério Público não tem legitimidade em ação civil pública para apolitear a indenização decorrente do DPVAT e o Supremo no RE afastou esse entendimento isso não se trata tecnicamente a rigor de uma superação é é possível a superação também que seja levada a efeito por lei então o melhor exemplo que me parece é o caso da vaquejada que o Supremo entendeu em 2016 que a vaquejada no caso do Ceará violava o direito dos animais era inconstitucional em 2017 o Congresso aprovou a emenda constitucional em 96 que o José Carlos constitucionalista os constitucionalistas chamam isso do efeito backlash quando o Congresso ele se insurge contra uma posição liberal levada a efeito pela Suprema Corte e aprova uma norma no sentido contrário então nesse caso nós temos uma hipótese de superação de superação a superação ela deve ser sempre expressa a superação implícita ela viola o artigo 927 parágrafo 4 do CPC que preconiza que na hipótese de modificação denunciado de superação é imprescindível se observar a necessidade de fundamentação adequada mas nada obstante isso o que eu posso dizer é que a imensa maioria dos casos de superação que nós temos hoje no Brasil são os casos de superação implícita ou seja a superação implícita vejam ela não é uma técnica do sistema de precedentes ela é uma anomalia que se verifica na prática então a superação implícita é quando afasta-se de uma norma sem citar o precedente sem dialogar a superação implícita ela não é uma técnica ela é uma anomalia e uma anomalia verificada recorrentemente por quê? porque a rigor o sistema de precedentes ele gera uma maior segurança jurídica se a superação ela for explícita então eu teria mais a falar eu acabei até pulando algumas considerações mas o meu tempo extrapolou eu mais uma vez eu gostaria aqui de agradecer o convite que me foi feito muito obrigado pela paciência pela atenção eu me coloco à disposição para depois responder eventual questionamento muito obrigado a todos muito obrigado professor Marcelo fez um apanhado muito completo de diversas decisões de diversos casos de distinção e eu já tenho algumas pequenas perguntas umas pequenas provocações para fazer para o professor Marcelo mas vou guardar para depois da fala do professor Cássio então já passo a palavra para o professor Cássio o professor Cássio praticamente dispensa apresentações eu tive a honra de tê-lo na minha banca de doutorado que tratou desse tema dos precedentes em 2017 o professor Cássio como não poderia deixar de ser me apertou bastante lá na banca mas foi muito bom é sempre um prazer aprender com ele e é um parceiro aqui da nossa escola de magistrados sempre muito gentil muito solícito sempre atende aos nossos convites prontamente muito disponível então é sempre muito bom ouvi-lo e tê-lo conosco o professor Cássio é mestre doutor e livre docente de direito pela PUC é professor nos cursos de graduação especialização mestrado doutorado da mesma instituição é presidente do IBDP Instituto Brasileiro de Direito Processual para o Triênio 2022-2024 membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e da Associação Internacional de Direito Processual o professor Cássio integrou a comissão revisora do anteprojeto do novo código de processo civil no Senado Federal participou de diversos encontros de trabalho de juristas sobre o mesmo projeto integrou a comissão de juristas responsável pela elaboração de anteprojeto da nova lei de improbidade administrativa e autor de inúmeras obras de referência na área jurídica muito obrigado professor está com a palavra bom dia a todos bom dia a todas todos me ouvem obrigado que eu só testei o microfone agora enfim bom dia doutor Otávio muito obrigado pela saudação muito gentil muito cordial obrigado pelo honroso convite para mim é sempre uma honra um privilégio participar das diversas e importantes atividades da IMAG aqui da terceira região saúdo os emagadores José Carlos Francisco doutor Marcelo Barbi que apresentou uma palestra absolutamente impecável eu por mim ficaria ouvindo o professor Marcelo por mais tempo e fiquei feliz de todos os exemplos fornecidos felizmente não colidem com os meus e depois explico até porque e que bom porque aí teremos ainda mais debates com os colegas num segundo momento ou terceiro momento dessa manhã de hoje que enfim para mim vai ser uma oportunidade muito grande pensar melhor sobre um tema muito difícil isso me permite em todos os colegas que prestigiam eu saúdo aqui o doutor Renato Barf Pires colega da magistratura terceira região colega nosso lá da PUC São Paulo então nele cumprimento entusiasticamente todos os magistrados de primeiro grau que em sua grande maioria enriquecem esse evento eu tomei a liberdade de fazer uma apresentação ainda bem que o professor Marcelo vai ver é comprovado que não tem nenhum precedente igual e por que aí eu falo toma liberdade de já colocar aqui só me confirme em favor doutor Otávio tá aparecendo aí para todos os colegas tá obrigado porque aí eu fiz a opção do processualista até quando eu entrei estava sendo colocado aqui à tona eu falei vou pegar precedentes de processo porque primeiro que eu me sinto com muita vontade com eles inclusive para criticá-los e depois porque todo juiz usa aí que tá eu sou especializado em guarda tributária eu sou de execução fiscal mas é processo mesmo com o penal o juiz do penal o advogado do penal o procurador da república do penal etc tem que ver que tudo isso o professor Marcelo coloca isso muito até como um grande teórico do direito obras importantes inclusive a mais recente sobre essa visão genérica da jurisdição importante fundamental mas tudo isso vem do CPC queiramos ou não gostemos ou não é isso aliás é engraçado até conversando com alguns colegas do processo penal o pessoal acha que não isso é só o cível o trabalhista tem a legislação própria o cível tem o CPC como nada disso nada nada disso se está no CPP então isso não seria um problema do penal o que é com a devida vena gravíssimo aliás como muitos dos julgados trazidos aqui muito bem ilustra e sabemos também até mesmo no dia a dia então dentro daquilo que foi proposto trago algumas considerações obviamente que eu não vou ler tudo isso mas é para conversar eu acho que os temas são paralelos mesmo para poder então conversar apresentar uma visão de tudo aquilo que o doutor Marcelo Barbie bem colocou e anuncio absolutamente concorde com tudo eu apenas já adianto nem me preocupo em discutir a constitucionalidade ou não de efeito vinculante se o legislador quis o que eu digo infelizmente e isso é preocupante em termos de cidadania nós nos preocupamos muito pouco com a construção essa é a grande verdade é por isso que vem mesmo e aí tá tá é para aplicar é para aplicar tanto que eu acho o ponto alto da minha apresentação nem é isso isso aqui são apenas algumas indagações que me preocupam nesse contexto mais amplo para chegar onde a gente quer chegar e depois aí sim vem um exercício de múltipla escolha e lá talvez quanto mais eu reflito quanto mais leio quanto mais ouço quanto mais quero aprender sobre o tema mais me parece que o simulado de prova de múltipla escolha que aparecerá é a grande questão mas enfim não há dúvida não há dúvida e eu acho que estamos todos de acordo até a razão de ser do curso que o tal do direito jurisprudencial ou se quisermos este sistema de presidentes é um dos eixos de sustentação do COA 2015 isso é decantado pela exposição de motivos subscrita pelo ministro Luiz Fux o presidente da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto a relatora geral a nossa grande querida professora Pukiana também a professora Tereza Alvim e grandes nomes do direito processual que lá estavam não há dúvida disso o que talvez haja um pouco de exagero concordando até com o que o doutor Marcelo falou sobre essa primeira etapa doutrinária essa etapa que foi chamada no seu devido contexto de jornalista no sentido de apenas narrar é que talvez com a devida venda essa primeira etapa da doutrina tenha exagerado uma questão que é importante e é o seguinte essa importância da jurisprudência não é novidade do COA 2015 o que talvez seja novidade do COA 2015 é tentar sistematizar o seu uso o seu emprego formalizá-la agora enaltecer a uniformidade da jurisprudência buscando segurança previsibilidade de segurança não tem novidade nenhuma aliás o COA 73 era também desde a sua exposição de motivos claríssima quanto a necessidade a indispensabilidade pelas mesmíssimas razões colocadas na exposição de motivos de 2015 linguajados diferentes temos 40 anos de vida em sociedade de linguagem diferente mas a preocupação lá de um buzaide é rigorosamente igual a preocupação de Fux e dos juristas que fazem essa comissão importante de juristas tanto que e aí vem e não é novidade para ninguém o COA de 73 me desculpem tinha lá a tal da uniformização de jurisprudência o que talvez tenha ocorrido e convenhamos ocorreu é que não pegou não pegou é uma daquelas leis enfim sem parafrasear este ou aquele esta ou aquela mas é uma lei que não pegou aliás a jurisprudência dos próprios tribunais superiores inclusive do STJ que produz jurisprudência sobre isso desde 89 é não há uma obrigatoriedade de uniformização de jurisprudência não há e aí de alguma forma o código então aí sim de 2015 responde a isso agora vai agora tem que seguir agora é obrigatório inclusive todo o discurso vinculante não vinculante e se a gente parar para pensar é óbvio evidente é sistemática a ideia de que se temos tribunais superiores aquilo que eles dizem deve ser observado sequencialmente é algo razoável de se entender etc eu até prefiro essa aproximação do discurso que me parece mais democrático plural e consentâneo com o sistema constitucional do que simplesmente empurgo ela abaixo um discurso vinculante é uma história um discurso autoritário nunca será condizente com o nosso modelo de estado democrático de direito mas enfim é isso agora só que aí vem aí talvez uma grande questão do código de 2015 é essa entre aspas jurisprudência entre aspas uniformização não é de qualquer decisão o código tipifica isso o doutor Marcel colocou isso e o nosso referencial é o 927 927 do código de 2015 ele fala isto aqui estas decisões é que devem ser observadas vinculante tem que ser observada essas aqui então uma coisa é controle concentrado uma coisa é súmula vinculante outra coisa é súmula do supremo e do STJ outra coisa é repetitivo tanto que o projeto de lei que quer mudar que é implementar na verdade infraconstitucionalmente a relevância da questão para o STJ introduz o inciso novo no 927 para espelhar a observância hoje da repercussão geral e amanhã a relevância da questão é coerente e aí vem a discussão que o doutor Marcel colocou além da questão vinculante o 927 ele carimba todas as decisões que devem ser observadas não faltou nada não faltou uma súmula do TRF não faltou uma súmula do TJ veja o TJ de São Paulo mais do que os TRF e mais do que os TJs do resto do Brasil e que não são poucos o TJ de São Paulo tem mais de 100 súmulas súmulas incrivelmente especializadas para determinadas matérias dada a especialização de matéria por exemplo recuperação judicial e falência seguindo até o modelo do Tribunal do Rio que tem essa especialização anterior mas aqui São Paulo edita súmula por mais velocidade que são aplicadas essas súmulas não são não devem ser observadas ok não pelo Tribunal do Rio ou do Espírito Santo mas pelo Tribunal de São Paulo pelo próprio TJ não devem ser observadas ponto de interrogação mesmo algo que preocupa muito a doutrina em embargos de divergência será que o 927 não errou não falhou não é lacunoso ao não falar de embargos de divergência não tem sentido nenhum é os embargos de divergência não estarem no artigo 927 até porque como sabemos embargos de divergência são necessariamente julgados pelo STJ e pelo STF como fontes importantes técnicas importantes de uniformização de jurisprudencial daquelas próprias coisas então isso é como interpretar o 927 e aí só para fazer o contraponto as vésperas as vésperas da entrada em vigor do código o STJ edita uma súmula essa súmula 568 enaltecendo a importância do entendimento predominante entendimento predominante com a devida vênia sempre com a devida vênia do ponto de vista doutrinário muito confortável com isso a súmula 568 ela tenta ampliar aquilo que o 927 não permite não quer que seja ampliado essa é uma informação importante e de alguma forma o doutor Marcelo já trouxe a tona uma coisa é julgado uma coisa é jurisprudência a outra coisa é aquilo que deve ser observado e inequivocamente a observância desejada pelo 927 não é de qualquer julgado e não é de qualquer jurisprudência é uma decisão formalizada como tal o meu ver é muito claro no código de processo civil por N razões e tanto que na maior parte das vezes os tribunais superiores param tudo vamos fazer um repetitivo próprio TRF3 para tudo vamos instaurar um IRDR para tudo vamos fazer um IAC ou seja vamos aplicar o 927 enquanto forma de produção de uma norma entre aspas vinculante a ser observada enfim esse adjetivo em si é o que menos me preocupa é por isso que é tão importante talvez por isso a doutrina no primeiro momento tem estudado monograficamente e ainda estuda porque é fundamental que ainda estude não estou dizendo o contrário essas variadas técnicas dedicadas à criação de cada um desses precedentes então lógico os constitucionalistas estudam lá o controle concentrado e os processualistas estudam o controle incidental por exemplo falando de recurso extraordinário mas no fundo nós estamos estudando como se faz precedente no Brasil e aqui é a nota de ordem isso não tem nada a ver com o common law não precisa ter estudado no inglaterra nos Estados Unidos para saber absoluto também nada a ver aqui não há lá é mais um acontecimento espontâneo o precedente aqui ele é formalizado o código quer isso nós vamos criar precedente por isso que uma das variadas formas que eu trabalho com isso em termos de nomenclatura é chamar de antecedente primeiro para distinguir efetivamente o common law depois doutor Otávio sabe bem é o antecedente gente vamos criar a nossa norma obrigatória ou seja a partir daqui vai agora vai é isso não é mais aquele julgado esse é o perigo do informativo do STJ para devido a venda ele é informativo mas não necessariamente o que está lá tem que ser aplicado pelo juiz porque é um julgado é um ótimo julgado super convincente mas não apenas um julgado ele não é repetitivo ele não é controle concentrado não é só um julgado a terceira turma a primeira turma disse isso e não aquilo e depois voltamos a isso lógico e o fato não vou tratar disso agora mas por que isso é tão importante para o código porque a partir do momento que há o tal do precedente mais uma vez usando com segurança aquilo que está no 927 há consequências há verdadeiros eu gosto de chamar de atalhos procedimentais e até mesmo atalhos para se alcançar uma decisão de mérito seja para colher seja para rejeitar o pedido autoral é aquela história se eu tenho um precedente o juiz pode e deve na verdade indeferir liminarmente uma petição inicial que vá de encontro ao precedente julgando o mérito julgando improcedente pedido o contribuinte por sua vez que postula em juiz uma tutela provisória com base no precedente em rigor deve haver a concessão daquela tutela provisória com base no tal do precedente independentemente de urgência tutela provisória da evidência artigo 311 inciso 2 um terceiro exemplo falando aqui justiça federal ele é muito útil se o juiz fundamenta sua sentença com base em precedente não haverá remessa necessária o que não significa dizer que a PGFN a AGU enfim quem for não recorra apelação recurso voluntário mas remessa necessária não há e isso com a devida venda não tem sido observado e convenhamos faz uma enorme diferença haver ou não haver remessa necessária e remessa necessária em rigor e o TRF3 na minha opinião corretamente sempre decidiu assim rever tudo apelação mesmo de uma pessoa de direito público mesmo do Ministério Público estou falando do Cível vincula a atividade revisional do TRF enfim na segunda instância então são esses atalhos procedimentais é lógico isso é muito usado na justiça federal inclusive nos TRFs inclusive no nosso TRF3 a atuação monocrática que é o é o traço mais presente desde o código anterior nas múltiplas formulações do 557 e hoje espelhadas no 932 é o maior caso de indexação jurisprudencial que a gente não corre chegou no tribunal o relator ou a relatora deve julgar monocraticamente inclusive em termos de mérito para colher ou rejeitar de acordo com a aplicação ou não desses precedentes então para enfechar essas considerações iniciais nunca foi tão importante a gente estudar não só a lei o direito vai legislado nossa tradição os códigos tal o vademeco dos nossos alunos voltou na moda de uns tempos para cá o vademeco mas o direito legislado e o problema da moda do vademeco é esse hoje com a devida venda esse vademeco deveria ser um vademeco pelo menos obrigatoriamente anotado a cada artigo de lei os equivalentes dos precedentes e em rigor de todos os tribunais é uma tentativa da Infam a Infam 927 Corpus 927 fantástica essa iniciativa dificílima de ser feita e até porque a gente precisa muitas premissas teóricas para concordar sobre algumas ideias inclusive sobre isso vamos incluir neste entre aspas vademeco de direito judicado os IRDRs de todos os TRFs e TJs ou vamos focar apenas nos repetitivos súmulas etc dos tribunais superiores é uma questão alguém vai falar se é uma obra comercial de venda nacional vamos incluir também dos outros TRFs e dos outros TJs ok se for uma iniciativa da Infam muito razoável tenhamos as seis regiões não mais cinco seis regiões além dos 27 tribunais de justiça mas é isso mesmo qual é o uso disso é isso houver conflito etc mas são coisas muito bacanas e lógico isso vai influenciar o ser do processo desde a petição inicial lógico que vai redundar na qualidade da decisão isso foi do imposto do doutor Marcelo 419 inclusive na fase pré-processual isso aliás está muito enaltecido no anteprojeto de código tributário agora essas mudanças do processo tributário vamos ver bastante interessantes e aí vem os desafios e aí para entrar justamente no nosso tema no seu ambiente contexto mas aqui vem a grande questão a simulação da provinha de múltiplos esconderes para que serve um sistema de precedência essa é uma questão que com a devida eu tenho me feito cada vez mais o discurso oficial é esse para promover isonomia segurança previsibilidade tudo de bom será que é só isso ou será que é também uma técnica de gestão de processos processos múltiplos comuníssimos em termos de varas federais varas de fazenda pública comuníssimo varas de consumidor casos múltiplos casos repetitivos como a gente costuma dizer porque o código trabalha muito com essa ideia de caso demanda repetitiva simplesmente permite-me dizer reduzir o estoque do processo o senhor evoquei o presidente está invocado eu tenho medo daquela questão do doutor Marcelo aquela questão da reclamação do doutor Marcelo a gente não chega não sou eu ninguém chega ninguém chega o ministério público não chega a defensoria não chega a advocacia pública não chega a advocacia privada não chega e eu só estou dizendo que com a devida vênia o precedente foi mal aplicado pelo tribunal então eu queria que o STJ revisse até para ver se aquela aplicação é correta não, não chega então será que o senhor não se está preocupado com redução do estoque de processo e mesmo que concordemos com redução do estoque de processo redução do estoque de processo para quem? para quem? porque não consta que o TRF tem trabalhado menos não estou dizendo isso para ser simpático sabemos que muito do que era julgado pelo STJ e pelo STF hoje é julgado por quem? pelas presidências e vice lógico e pelas próprias turmas quando o processo volta para a turma julga de novo aí vê se acerta é isso e isso vale para os TJs então é uma questão eu tendo a dizer que todas as alternativas acima estão corretas o discurso oficial e os usos e costumes mas talvez isso seja importante da gente ter presente talvez seja importante ter presente até para interpretar permito-me dizer seria uma opterdicta fenomenal mas de algo nas entrelinhas por exemplo do tema data vênia dos temas 881 e 885 do Supremo Tribunal Federal não a evaporação da coisa julgada é automática porque não tem não precisa entrar com a ação simples assim não precisa entrar com a ação decisória é isso talvez talvez data máxima vênia seja isso acabou eu disse o contrário acabou daqui para frente bola para frente não vamos desfazer nada já está desfeito porque eu no mérito decidi dar avante de maneira diferente é uma forma de se pensar e aí vem talvez o âmago das questões dentro desse contexto mas tem que interpretar o precedente e o problema é como é que interpreta o precedente não dá toda hora para baixar aí que está essa grande questão toda a doutrina mundial em termos de teoria do direito seja para interpretar a lei que já não é fácil embora seja o nosso habitat natural aí que está e agora além do nosso habitat natural temos que nos acostumar com o habitat que não é não natural só não é inerente a tradição jurídica de países como o Brasil países de tradição civil então nós mais do que nunca temos que nos preocupar com a interpretação dos precedentes e a questão é interessante não tem muita novidade aqui também porque certas críticas que se fazem hoje já se faziam em meados da década de 60 com relação a entre aspas interpretação das súmulas aquela primeira leva de súmulas a ideia clássica do grande ministro Victor Nunes Leal sobre súmula como é que interpreta súmula aí eu faço a pergunta a interpretação desses precedentes depende do tipo de precedente quer dizer interpretar uma súmula é a mesma coisa que interpretar um repetitivo uma tese repetitiva interpretar uma tese repetitiva é a mesma coisa que interpretar uma tese no IRDR é a mesma coisa que interpretar uma tese no IEC é a mesma coisa que interpretar um acórdão do Supremo proferir um controle concentrado de constitucionalidade e interpretar um acórdão do Supremo lá no controle concentrado a DIN a DC a DPF é a mesma coisa que interpretar uma decisão da Corte Especial do órgão especial do TRF3 que no incidente de argüição de inconstitucionalidade declara a inconstitucionalidade da regra vinculando a turma na aplicação do caso concreto a lógica interpretativa a lógica hermenêutica é a mesma ou não? e por trás disso para interpretar o precedente eu preciso saber como eu devo observá-lo usando o termo da lei ou o termo mais da lei não o que vincula aí vem a outra pergunta a tese ou a raça? são as duas faces da mesma pergunta a tese ou a raça? e o problema é essa a tese equivale ao enunciado? é isso mesmo? mas mesmo que equivale aí é o problema da súmula o enunciado está lá eu estou lendo o enunciado mas que tipo de interpretação eu tenho que fazer desse enunciado? é uma interpretação literal textual? é uma interpretação contextual? eu tenho que levar em conta os fatos subjacentes àquilo que foi julgado ou não? e se eu tiver que levar em conta os fatos subjacentes que foram julgados quais fatos são esses? eu concordo com o que o doutor Marcelo Obari que falou mas convenhamos é mais fácil a gente falar aqui do que aplicar na prática repito, seja do ponto de vista do juiz seja do ponto de vista do advogado público privado defensor ou procurador ou simplesmente de quem postula e de quem decide porque é natural puxa-se a sardinha para um lado os fatos são esses a parte contrária não, não os fatos necessários não são esses são aqueles e o juiz vai ter que decidir e quiçá para o juiz analisando aqueles fatos não, para mim os terceiros fatos é que são os suficientes a raça e o decidente não é essa e isso é verdade no comum é verdade na Inglaterra é verdade nos Estados Unidos é verdade para os estudantes ingleses e norte-americanos eles exercitam isso desde os bancos das faculdades ache a raça e há divergências em caso a grande diferença é essa eles estão mais acostumados do que nós ter uma experiência secular no caso da Inglaterra milenar de trabalhar com isso nós não nós não e o exemplo são as súmulas senhoras e senhores eu não estou trazendo novidade nenhuma aqui a gente como é a gente usa a súmula na base do enunciado como se fosse uma norminha jurídica dificilmente a gente vai pegar os acórdãos e hoje isso é muito facilitado até por causa da tecnologia mas dificilmente a gente vai lá no STJ ou mesmo aqui no TRF pegar aqueles acórdãos indicados oficialmente como né os que justificam a edição da súmula tentar contextualizar aquilo pra extrair então a suma da tese jurídica aplicável até porque convenhamos também eu falo isso com muita tranquilidade porque isso eu faço naquilo que eu estudo naquilo que eu estudo né aplico uma aula um trabalho eu vou eu me sinto obrigado aí na fonte daqueles julgados muitas vezes aquilo que a gente poderia chamar na luz de um common law verdadeiro de fatos suficientes não estão constando não constam simplesmente não constam na visão você não sabe direito qual é a peculiaridade fática ou ou se não há peculiaridade fática nenhuma então tá tudo bem isso não é claro geralmente não é claro né então e aí vem os problemas como aplicar né como reproduzir precedentes em outro caso se eu não sei interpretar um como é que eu posso reproduzir ele se eu não consigo ou tenho dificuldade de identificar né quais são os fatos necessários de um caso como é que eu consigo reproduzir e aí eu permito dizer a gente na prática e aí estamos num ambiente acadêmico né nobre importante na prática a gente cola um monte de emendas e pronto tá aplicado joga o ônus argumentativo pra outra de parte a parte hein porque assina a petição inicial é assim na contestação é assim na decisão só na emenda só na emenda mas convenhamos não é o certo realmente não é o certo a fazer uma coisa ilustral uma coisa conversada inclusive como o doutor Marcelo bem fez mas em todos os julgados que sua excelência trouxe qual foi a consideração olhou o caso olhou o caso concreto pra discernir pra equiparar pra distinguir e convenhamos há muita polêmica né nessas atividades intelectuais que é não é ciência exata não é como a lei como a lei o que que é homem e mulher pra fim de união estável é ser humano não é homem e mulher é ser humano essa é a interpretação hoje quando o supremo decidiu falou em homem e mulher como pessoas do mesmo sexo duas não três né o poliamor não tava compreendido quando o supremo se manifestou sobre isso hoje podemos esquecer do poliamor pra fins previdenciários civis etc certamente que não né de famílias né então é essa talvez a dificuldade e outros bom se o precedente aquilo que o 927 diz que é mas qual é o momento de aplicação desse precedente é depois que acaba o processo da informação com trânsito em julgado ou aplica no dia seguinte que o supremo o STJ o TRF o TJ fixa um precedente né e são milhares dos exemplos eu já posso aplicar o tema 881 e 885 por exemplo eu posso ir desfazendo coisa julgada lá na minha vida ou ainda não porque existem imagens de declaração o acordo não foi ainda né etc né pra dar um exemplo ainda da hora que eu vou evitar mas depois eu sei que ele vai voltar né então essa é a questão e mais a nossa querida professora Tereza fala muito falou isso na semana passada num evento muito bonito e muito tocante aqui no Tuca em homenagem ao falecido e grande professor Arruda Alvim né o precedente ele vai funcionar muito bem pra casos especificamente de sim ou não de aplica ou não aplica e há uma uma tentação de dizer então que o direito tributário ou direito previdenciário são eminentemente repetitivos seriam casos então em que o precedente resolveria o problema diante dessa dualidade aplica ou não aplica constitucional ou inconstitucional legal ou ilegal enquanto a devida vênia com né os colegas que aqui lidam diuturnamente com o direito tributário com o direito previdenciário né o Renato por exemplo um grande previdenciarista acho que não é tão simples assim porque na pior das hipóteses olha isso os fatos embora né customizáveis podem não estar provados então às vezes o problema não é nem do precedente é do fato eu não provo a união estável então não há dúvida que o companheiro tem um direito né um pecúlio mas não provei a união estável eu não posso aplicar o precedente não é pelo precedente em si vamos até imaginar que um precedente não tem dificuldade nenhuma interpretativa né em clares cessa interpretação imaginemos isso né mas ele não provou o fato subjacente né exemplo a tese do século qual ICMS né que lá o ICMS da nota de entrada da nota de saída o da substituição tributária em suma qual ICMS mesmo depois dos embargos declarados são julgados pelo Supremo e aí vem o grande problema doutor Otávio colegas que eu não vou responder porque eu não sei responder eu sei identificar o problema talvez seja como distinguir né como aplicar e como distinguir nessas feições distinguir o que é exatamente porque pra nós brasileiros assim como pros americanos e mesmo pros ingleses distinguir não é uma coisa tão simples assim aplica ou não aplica o doutor Marcelo colocou isso muito bem há níveis de distinção que não levam a uma superação levam simplesmente não aplico aqui ou aplico aquilo né compreendendo aquilo que já havia se julgado e aqui eu dou exemplos de processo sem entrar intrinsecamente não se preocupem mas aqui o tema 988 né acordo especial do STJ sobre o agravo de instrumento o rol da taxa de atividade mitigada né bom então cabe mais agravo de instrumento do que o legislador previu pergunto qual é a tese qual é a rácio e na prática eu sei que do ponto de vista do juiz é um problema secundário mas do ponto de vista repito de um advogado privado público de um membro do MP ou da defensoria fundamental essa decisão aí do doutor Otávio do doutor Marcelo eu agravo ou não agravo se eu tiver na lei muito bem se não tiver na lei não mas eu tenho a urgência decorrente da inutilidade ah tá e o que que é urgência decorrente da inutilidade eu chego a dizer até senhoras e senhores o seguinte que isso aqui nem é tese isso é rácio a tese cabe agravo de instrumento não imaginado pelo legislador por que cabe agravo de instrumento não imaginado ah porque haverá situações de urgência em que esperar o proferimento da sentença pra controle daquela interlocutória anterior gerará uma situação de inutilidade ah tá e aí a dificuldade da rácio não adianta só encontrar rácio como é que eu sei que é inutilidade isso tem a ver com o timing de julgamento na segunda instância e eu falei num primeiro momento isso é um problema do agravante no segundo momento de quem é esse problema do relator ou da relatora conheço ou não conheço o agravo é evidente e lógico dali ali vai ser um problema seja pelo sim pelo não haverá provavelmente o agravo interno e o problema passa a ser da turma passa a ser do colegiado afinal cabe ou não cabe esse agravo esse é um exemplo outro exemplo de honorário de advogado o tema 1076 do STJ quando em vida vênia esse tema ele chega a dar eu não falo isso eu falo academicamente permita-me dizer muito tranquilo com esse exemplo mas ele é muito rico porque aqui a tese quilométrica e nem é a maior de todas mas ela repete a lei ela diz o que a lei diz aliás o Código Processo Civil mudou se certo ou errado é uma outra questão o legislador mudou para dizer olha honorário de advogado por equidade é só se o valor é baixo se o valor não é baixo é percentual e aí o parágrafo terceiro lá que convida lá uma aula de contabilidade básica para usar o que que é aquele parágrafo terceiro combinado com o parágrafo quinto que é por faixa não é simples mas enfim brincadeiras à parte está dizendo isso agora qual é a dificuldade talvez que o juiz o próprio advogado público, privado ele deve ter no dia a dia o que que é o valor baixo o valor baixo da terceira região é igual da segunda região que é igual da primeira que é igual da quinta que é igual da sexta que é igual da quarta né e isso em termos de TJ convenhamos as multiplicidades são muito mais né difíceis né e depois ainda tem uma uma questão interessante né sobre isso que é uma mudança de lei doutor Marcelo é a lei a lei que veio para dizer pela quinta vez o que já estava dizendo o código e eu falo bom o precedente subsiste a lei não e aí é o gran finale não percam outro exemplo isso eu adoro tutela provisória de poder público né 1059 diz ó não cabe tutela provisória contra o poder público nos mesmos casos em que a legislação extravagante proíbe vem lá o supremo a de 4296 naquilo que interessa e diz a o artigo 7º parágrafo 2º tá aqui ó tá referido no 1059 esse artigo 7º que é o que vem da compensação tributária e proibição de eliminar e mandado de segurança para pagamento do servidor público essas duas situações é inconstitucional eu pergunto ó aqui eu já não tô em repetitivo aqui eu não tô em tema né aqui eu não tô em súmula aqui eu tô falando de controle concentrado como é que eu interpreto isso ou seja na prática amanhã chega um pedido de tutela provisória pro doutor Otávio lá na primeira instância mas uma tutela provisória não em mandado de segurança não eliminar que é essa eu acho que tá vinculado né e tem efeito vinculante inclusive de índole constitucional então olha tem que analisar e conceder se for o caso mas eu não pedi em mandado de segurança sabe por quê porque eu tô inseguro com o meu direito pré-constituído tal do direito de segurança eu preciso fazer prova contábil mas consigo mostrar pro magistrado uma situação de verossimilância do meu direito me peço a tutela lógico não vou entrar num casuísmo a minha preocupação é saber o magistrado ou a magistrada de primeira instância ele invoca a DIN 4296 pra afastar o artigo 159 ou ele fala olha eu sei que o Supremo declarou em constitucionalidade da vedação mas declarou em mandado de segurança isso aqui é ação ordinária então prevalece a lei ou será que esse juiz mesmo chegando a essa conclusão ele fala bom mas mesmo aplicando a lei eu exerço controle incidental de constitucionalidade e vou analisar o pedido de limina seria uma distinção ampliativa e aí o grande problema fazendo spoiler a quem compete fazer distinção ampliativa agora controle concentrado eu tenho que interpretar rácio isso aqui é um trecho da emenda se eu for levar a sério o trecho da emenda a cautelaridade do mandado de segurança não é a cautelar genérica não é o poder geral de cautela agora quando a gente vai ler os votos todo mundo fala em poder geral de cautela não necessariamente em mandado de segurança inclusive o relator aqui o ministro Alexandre de Moraes que ele acaba sendo o relator diante da aposentadoria do ministro Marco Aurélio porque ele foi um voto médio que acabou prevalecendo aí um pouquinho de superação superação é dizer o precedente está obsoleto vamos fazer um novo precedente ou até vamos pelo menos cancelar aquele precedente vamos superar nesse sentido e aí tem algumas coisas que aí lógico a doutrina centenária do comum ló em inglês mais anos lá do que nos Estados Unidos por razões evidentes nos avisam precisa avisar que vai superar precisa ter sinalização eu adoro usar esses nomes em português porque chega a ser um pouco às vezes constrangedor a pessoa não sabe se distinguish é o verbo é o substantivo o sinalizing como é que escreve sinalizing sinalizing vai então sinalização distinção superação etc mas precisa avisar e se devia avisar e não avisou pode superar quais são os critérios precisa de processo procedimento para superação ou será que é uma coisa um pouco mais espontânea tal qual a gente vê o doutor Marcelo colocou isso muito bem com muito comedimento lá fora muito comedimento é chocante para nós saber que na maior parte do tempo da história do direito inglês era simplesmente uma atividade vedada isso choca a nossa cultura não sei porque somos brasileiros porque não estamos acostumados a presidência ou porque pelo menos até onde sei nenhum de nós é verdadeiramente inglês ou pelo menos não está num ambiente inglês nesse momento mas nos choca como não pode superar é engessado não não é então vamos mas como é que faz para isso e aqui eu permito me dizer haveria então um paralelo com o processo procedimento para a própria formação e quando eu pergunto a observância do mesmo padrão do precedente é por exemplo precedente da primeira sessão do STJ somente a primeira sessão do STJ pode superar o TRF não pode superar a primeira instância não pode superar não superar não pode pode fazer distinguir será que é tão diferente a distinção da superação se é do ponto de vista teórico eu vejo que com a STJ não é por causa concreta no caso concreto na prática não aplica uma coisa aplica a outra então é como se dizesse para o caso concreto aquilo restou superar no sentido não técnico do termo entenda mas o resultado prático é rigorosamente igual seja para mais ou para menos a distinção para mais ou para menos ela tem um quê os americanos dizem isso de superação para o teu caso concreto ou não enquanto a primeira sessão por hipótese tributário clássico difícil maravilhoso milhares de exemplos eu estou com duas bancas maravilhosas essa semana que vem de qualificação com a ministra Regina Ana Costa aqui na PUC nossa um trabalho sensacional isso para qualificação eu imagino que não vem de trabalho orientando a da professora Regina sobre esse assunto então ela detecta 1.052 temas de repercussão geral focados direto e indiretamente em tributário 50 teses repetitivos exclusivamente de direito de tributário como é que a gente lida com isso vamos esperar o STJ falar tudo julgar todos os imagens de declaração julgar um eventual recurso extraordinário cabível da decisão do STJ para daí falar não agora habemos precedentes ou qualquer coisa desse tipo ou não a gente vai superando distinguindo aplicando etc e óbvio a única coisa que a gente pode falar vai ter que ouvir o amigo escuro até o próprio código sugere se for para superar ouça o amigo escuro mas e se não ouvir e se o amigo escuro não pretender intervir eu já vi caso apesar da convocação oficial o amigo escuro não aparece e se só aparecer amigo escuro de um lado do lado pró-contribuinte não aparece nenhum amigo escuro do lado fisco alguma nulidade nisso uma falta de isonomia paridade de armas então são muitas questões e talvez poucas respostas aqui eu trago dois exemplos o tema 677 isso é interessantíssimo isso é coisa de direito privado por que você está falando isso na EMAG aí que está a questão será que é só coisa de direito privado né isso aqui é remuneração de depósito judicial quase não tem depósito judicial na federal quase não tem inclusive aí é que está com uma significância e as senhoras e os senhores sabem disso melhor que eu muito mais ampla do que no direito privado por quê? de forma generalizada o depósito do valor o valor pretendido pelo fisco em juízo é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito executado mas aquilo lá fica 10 anos em juízo quando ele vai ver um fato 10 anos quando levanta vai o fisco vai levantar que seja uma conversão em renda ou particular levanta um valor muito aquém daquele do ponto de vista da realidade econômica porque a remuneração do banco é X e a remuneração da nossa vida é X mais ítolo mais Z dependendo do que for muitos Zs enfim quita ou não quita seja do ponto de vista do fisco seja do ponto de vista do contribuinte pois bem havia o tema o enunciado original está aqui que foi agora recentemente revisto finalzinho do ano passado revisto para este enunciado e eu pergunto para ir direto ao ponto está superado ou é só uma distinção isso não está claro com a devine a devine da venda são 100 folhas de acordo 72 folhas de acordo não fica claro até porque é por apertada a maioria que nem um agravo de instrumento por dois votos só agora é superação ou distinção e se for distinção doutor Marcelo permite-me a conversa retórica ampliativa é do tipo ampliativa ou do tipo redutiva porque se a gente for ler por aqui o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros e se eu tiver depositado em juízo para pagar pagar só que eu depositei em juízo é um direito do devedor eu depositei em juízo aí não aplica o precedente e quando a gente vai ler os votos em busca da rácio estou dando de bandeja que a gente tem que buscar a rácio com a devida venda isso não fica claro ou se passa sem parar ou quando para para prestar atenção dá a entender que existe uma distinção não isso é o ânimo eu praticamente estou absolutamente convencido disso qual é o ânimo do depósito que isso no direito tributário eu consigo ver se eu garanto se eu deposito em juízo eu estou buscando uma suspensão de exigibilidade então essa ideia de garantir o juízo me parece muito clara no aspecto do tributário a mim me parece salvo o melhor juízo então aplico 677 só que se eu aplicar o 677 percebam eu nunca quito a dívida porque a remuneração do depósito vai ser aquém na remuneração do fisco então não adianta converter em renda eu virei ainda devedor eu depostei em mil mas ao fim ao cabo esses mil serão 1.500 e o banco o fisco vai levantar ao fim ao cabo 1.200 quem paga a diferença é isso que assumo meu tema desculpa 677 e um detalhe para guardar para o final tem dois embargos de declaração na minha opinião muito bem feitos um inclusive da Fribarabã e ambos pedindo entre outras questões muito sofisticadas pertinentes na minha humilde opinião modulação modulação porque assume-se que houve sim uma superação e uma distinção para então dar segurança jurídica isso não pode retroagir é a mesma coisa da coisa julgada do Supremo o cara está lá 16 anos com depósito vai pagar 16 anos retroativo de correção monetária e juros sem ter dado causa isso e o próprio STJ reconhece nesse processo nessa reafetação de que o enunciado original não era tão bom assim tanto que o próprio STJ as turmas lá estavam discordando sobre a aplicação do tema em si mesmo o que dizer da aplicabilidade desse tema por exemplo para questões tributárias ou previdenciárias e um outro exemplo também esse é muito comum aqui na federal em vara de execução fiscal estadual e municipal que é o famoso tema 294 que aqui em homenagem doutor Otávio nosso querido professor Renato Lopes Becho um grande magistrado um grande colega um grande jurista e também juiz de execução fiscal então quase não tem disso numa vara de execução fiscal nem a do Renato nem a dos outros colegas de execução quase não tem isso em grau recursal não tem RF3, 2, etc afinal o que eu posso alegar em bairros de execução tem lá o artigo 16 o parágrafo 3º parece restringir mas desde 2010 a primeira sessão do STJ diz olha aquela restrição da compensação lá da lei 6.830 no fundo acabou caindo é um acordo muito claro relatoria do ministro Fux porque porque com o tempo ao menos no âmbito federal houve legislação passando a admitir a compensação tributária então na medida em que o contribuinte busque a compensação tributária ele pode alegar a compensação tributária como matéria de defesa nos embargos seja para falar eu compensei e a compensação se extinguiu ou pelo menos está extinguindo ou pelo menos parte está extinguindo e todos eram felizes inclusive contribuintes que faziam isso um belo dia o STJ eu falo isso com a devida venda isso é um retrato apenas um retrato sobretudo a segunda turma começa a dizer não, não não é isso não não é tão amplo assim aqui a gente tem que na verdade aqui ó tem que discutir o que é esse verbo aqui o que é a compensação efetuada a compensação efetuada é a pedida ou a concedida porque se for a pedida e concedida tudo bem é como se fosse exclusivamente uma situação de erro de lançamento você já viu uma compensação que não foi levada em conta pela autoridade administrativa e mesmo assim se lançou tributo débito e se inscreveram em dívida e entra a concedida fiscal sabe quase como uma correção de CDA diante de uma atividade administrativa desconsiderada na inscrição e consequente CDA emissão de CDA e não aquela compensação que eu pedi mas que por qualquer razão jurídica e há inúmeras razões jurídicas não foi implementada efetivamente implementada no fundo a discussão não é factual porque quando a gente lê os precedentes é muito difícil é mais uma questão o que você o que nós o que cada um de nós entende por compensação efetuada o fato é que a segunda turma e depois seguido pela primeira sessão mas veja sem reafetação do tema é por isso que eu trouxe isso aqui falou não isso é mais restrito do que parece é só aquela primeira situação é só quando você realmente pediu concedeu e não foi implementada na hora da inscrição etc não são embargos não é reafetação não é repetitivo simplesmente uma digamos se fosse lá fora aí que eu quero chegar uma evolução da jurisprudência talvez uma uma distinção digamos doutor Marcelo não é restritiva nem propriamente uma superação mas o que eu digo isso tem sabores de superação porque na prática né agora de 2010 então podemos falar sem erro ah vai 13 anos 12 e 13 anos os contribuintes embargam a execução alegando isso eu pedi pra compensar não compensou então vamos vamos aqui reconhecer esse meu direito aqui independentemente da concessão então soa como uma superação era sim não é mais porque ninguém tá naquela outra situação é difícil você ver na prática né o contribuinte que tá naquela situação de realmente ter havido um erro porque se esse é o problema tá fácil inclusive a gente vê isso na prática eu não vou nem esperar embargos na execução vai entrar com a sessão de preservatividade por que que eu vou entrar com embargos uma questão documental banal quer dizer simplesmente tava fora de timing né o processo administrativo de inscrição e eu mostro isso o juiz concede tá bom né não vou embargar só pra isso com a devida venda né e aí reflexões finais né antes que o doutor Otávio levante aqui a bandeira de seu tempo time is over né eu sei que está quase over né então vamos lá bom senhoras e senhores minha proposta o que que é precedente o que que é jurisprudência o que que é julgado aí ao meu ver veja eu não sou formalista e eu não sou processualista formalista muito pelo contrário sou muito criticado pelos meus pares por ser um apaixonado pelo direito material e suas relações em relação ao processo né e como o processo reage a isso mas enfim precedente no Brasil eu acho que é mais fácil lidar com a ideia de que é aquilo que está no 927 que saia dar uma ampliada nesse 927 incluir lá uma suma do TRF do TJ que saia incluir embarguinhos de divergência mas não é qualquer julgado mesmo mesmo jurisprudência esse é o problema com a devida venda na suma 568 do STJ qual é a jurisprudência do tribunal isso já foi se isso tinha algum sentido fazia pro código anterior pro código atual não e ele então veja o órgão julgador que formalize a sua jurisprudência com uma das caras um dos formatos uma das técnicas do 927 tá mas mesmo diante disso aceitando isso o problema é sempre interpretar o precedente seja pra aplicar seja pra distinguir é o tripé dessa nova discussão aplicar distinguir ou superar e o que o doutor Marcelo fala toda a doutrina fala eu falo e todos nós falamos ah mas aí é só fundamentar aplico por isso e deixo de aplicar por aquilo essa é a parte fácil do problema até porque o 489 convenhamos é até quase que didático em relação a isso mas qual é o grande problema do 489 é justamente esse diálogo ao aplicar mesmo conversando com o precedente eu discordo da aplicação porque não se viu algo que na minha opinião devia distinguir mas o juiz viu aquilo só que acho que isso não é o suficiente para distinguir não faz diferença onde o ICMS incide na operação mercantil ele é sempre inconstitucional o piscofins é sempre inconstitucional na base de cálculo não importa a posição do ICMS e eu devolvo o problema mas será mesmo eu até tenho minha opinião sobre o assunto que eu devido a ver mas eu não quero discutir a minha opinião isso é irrelevante só estou querendo mostrar a dificuldade mesmo quando a gente pega o tema o 881 e o 885 da coisa julgada o que que é esta evaporação da coisa julgada respeitados prazos quinquenais nonagens imais etc o que que é isso exatamente quer dizer que o fisco pode cobrar tudo é isso se eu estou há 16 anos com uma decisão transitada em julgado e essa decisão cai eu estou devendo a pelo menos 5 é isso quer dizer que já podem lançar é isto o que o supremo está dizendo independente da concordância ou discordância interna porque tem que interpretar então não é só a fundamentação é o controle da fundamentação e não é sem exato e mais nós não estamos habituados com isso e aí a gente busca integridade e coerência o 926 com as suas bandeiras maravilhosas eu vou dar um exemplo aqui com a devida vênia tema 988 vamos achar rácio sendo bem americano não vou começar pelo tema 1076 dos honorários rácio é o mais rácio possível pra um americano já fiz essa experiência com os meus professores de lá explicando tudo mas mais ou menos assim a rácio do 1076 o que o legislador escolheu como critério deve ser valorado pelo juiz então se o legislador falou honorários por equidade é só pro baixo valor baixo e o valor alto é por percentual o juiz não tem nada a ver com isso ele aplica equidade pro baixo percentual pro alto ponto essa é a rácio rácio do tema 988 nessa mesma perspectiva o legislador não sabe o que faz o legislador não pensou em outras 35 hipóteses de agravo de instrumento então os senhores juízes por favor os senhores advogados promotores procuradores fiquem à vontade de agravar porque o legislador não sabe o que faz ele está muito distante da realidade o legislador não é um advogado um prático forense não é um desembagador do TRF que recebe 15 agravo por dia então ele errou então desde ter urgência cabe agravo até pra não caber o mandato de segurança seria por si só um problema essa é a questão outro problema que a gente não resolve vem uma nova norma o que eu faço com o precedente anterior isso é o clássico por exemplo com relação aos honorários ninguém viu essa lei aqui só os advogados lógico 14 3 é natural 14 3 3 5 2022 que de novo introduz dois novos dispositivos no artigo 85 desculpa falando a mesma coisa mesmo com o tema 1076 por quê? porque tem a ADC do Supremo embora não haja decisão contrária e porque tem um recurso extraordinário interposto do acordo no STJ então certamente o legislador opa vamos enaltecer isso aqui eu pergunto qual é o impacto disso em relação ao tema 1076 isso não como um ló é sério o que acontece não como um ló quando vem uma lei em sentido contrário ao precedente tá dito já pelo doutor Marcelo de Maduro José Carlos Francisco bem sabe acabou é o que sou no legislador e a ADC 496 é interessante porque lá no STJ o STJ revogou a súmula 212 cancelou cancelou a primeira sessão cancelou a súmula 212 a 212 é que vedava a compensação tributária por liminar só que não era só em mandado de segurança compensou genérico aí fico pensando puxa o STJ então fez uma interpretação ampliativa uma distinção ampliativa não é só mandado de segurança é qualquer tutela provisória e mesmo dizendo isso eu digo mas é de urgência ou de evidência de urgência ou de evidência o que é garantido na construção urgência ou evidência e aí o grande problema que talvez seja o grande problema que a gente vivencia hoje já é mesmo que a gente chegue aqui a um consenso sobre como interpreta como aplica e como distingue o grande problema é o controle dessa aplicação né então dizer que a fundamentação expressa digamos isso é a parte fácil eu fundamento você fundamenta nós fundamentamos vós fundamentais eles e elas fundamentam ok o problema é controlar se aquela fundamentação nos guia a uma a uma decisão certa errada mais ou menos e quem vai dizer isso e a toda hora né juízos de retratação juízos de retratação é como se dissesse olha eu já fixei o precedente pode vir a venda eu falo isso invocando a liberdade de cálter eu fixei o precedente vocês aplicam e na prática como isso não vai chegar aqui porque recurso especial extraordinário tudo isso em termos de representativo da controvérsia vai ser tudo julgado pelo TRF3 como na perspectiva do STJ não cabe reclamação pra isso no fundo quem controla o precedente não é quem o fixa e qual é o problema disso é ter seis interpretações do mesmo precedente em cada região da esfera federal da justiça federal e ter 27 interpretações de cada precedente pra justiça estadual pra dizer o mínimo né ah mas cabe ação recisória bom cabia né porque dependendo da interpretação que a gente der né pro supremo com a devida vênia vai muito além de coisa julgada porque é a rácio não é o problema de ser coisa julgada aliás eu diria até o contrário ser coisa julgada deveria ser um óbice a dizer da evaporação o rácio lá é se mudamos o precedente prevalece a nossa decisão isto veja não fica restringido a coisa julgada é qualquer precedente então por que ação recisória e mais uma vez quem é que vai controlar isso entendam entendam se eu não preciso judicializar pra buscar a certeza do direito o direito ele existe na sociedade por força própria é a lei do mais forte e quem que é o mais forte em determinadas relações com a devida vênia entre contribuinte e físico quem é o mais forte quem pode lançar de ofício quem pode impor multa quem pode isso quem pode aquilo não é o contribuinte quem pode muita coisa em relação ao empregado quem pode muita coisa em relação ao consumidor quem pode muita coisa em relação ao aposentado esse é o grande problema por isso que a gente judicializa tanto no Brasil que não tem canais de absorção desses conflitos lá fora e são essas as reflexões pedindo a desculpa pelo excesso de tempo e assim aqui só fazendo a propaganda pra Páscoa pra aqueles que como eu querem sair do básico do chocolate mas enfim depois encaminhamos que assim que chegarem os livros mas é isso eu agradeço o doutor Otávio e a todos e devolvo a palavra a vossa excelência muito obrigado professor Cássio é sempre muito bom ouvi-lo nós já temos duas perguntas aqui no chat mas antes eu vou me permitir fazer umas considerações umas pequenas provocações aqui pros panelistas é eu sou entusiasta do sistema de precedentes é tive a oportunidade de escrever sobre isso lá no começo quando código novo código já não tão novo já acabou de entrar em vigor e defendi minha tese no início de 2017 quando tínhamos ainda bem recente a famosa tese do século né do ICMS sobre a base de cálculo o que me chamou atenção nesse naquele primeiro momento foi uma a possibilidade de existência de uma ferramenta isso em termos bem pragmáticos mesmo é de resolução dos conflitos em tempo adequado né poder aplicar na prática o princípio da duração razoável do processo é eu fiz um estudo do de toda a evolução da tese do século né desde os primeiros recursos extraordinários ainda antes da repercussão geral e me chamou atenção a possibilidade realmente de resolução desse conflito se falava na época em 40 bilhões hoje já deve ser muito mais né que está em discussão de uma forma adequada ou adequada ou não em relação ao mérito mas uma forma rápida né e esse foi meu enfoque principal além do respeito à isonomia segurança jurídica quando eu escrevi minha tese o professor Cássio o Renato Becho era meu orientador o professor Cássio muito crítico de sessão de precedência estava na banca o que me fez ter muito receio mas é sempre interessante repensar e tentar estabelecer novos meios de aplicação do sistema os juízes no geral eu tenho visto isso nós temos um curso em EAD que temos aproximadamente 30 juízes os juízes em geral gostam dos precedentes não tem eu perdi boa parte da minha tese enfim não perdi mas enfim me foquei sem três esforços em provar a eficácia obrigatória e aí eu abordei as cinco seis posições uma parte delas que o professor Marcelo trouxe em relação a eficácia obrigatória dos precedentes hoje a gente não vê muita resistência em relação a juízes de primeiro grau e tribunais no geral em relação a aplicação dos precedentes há ainda mas em número bem menor então eu acho que a a questão maior é como fazer o manejo correto desses precedentes a questão da eficácia se é obrigatória ou não já está em parte superada embora a gente tenha sempre que revisitar e rediscutir então partindo dessa premissa como dar a eficácia prática e aí eu teria uma pergunta aí um pouco de cunho teórico mas também de cunho prático para o Marcelo ele abordou as diversas correntes as diversas posições em relação a eficácia obrigatória dos precedentes do artigo 927 e aí a gente vem tratar eu acho que da questão mais problemática desses instrumentos do que mais tem causado discussão em relação a sua obrigatoriedade ou não que é o IRDR o IRDR já existe no próprio código a previsão de efeito suspensivo automático quando há recurso especial extraordinário a gente nós acompanhando os diversos TRFs que é nossa área de atuação a quarta região por exemplo foi pródiga nesse primeiro momento em diversos IRDRs no âmbito previdenciário principalmente também tributário e na verdade a gente se depara com esse problema da eficácia prática se você tem um efeito suspensivo mesmo tanto no recurso especial quanto no extraordinário e também uma colocação do Marcelo que me chamou atenção foi em relação a essa distinção entre os precedentes meramente persuasivos e os mesmo no 927 os precedentes que tem força obrigatória e que os precedentes persuasivos teriam uma certa força coercitiva então essa primeira pergunta para o Marcelo em relação na verdade são dois questionamentos e também em relação a IRDRs tenderia o questionamento para o professor Cássio e diante da posição sempre muito bem fundamentada e muito crítica do professor Cássio em relação aos precedentes como haveria sugestão de lege ferenda como possibilitar óbvio que isso aí iria pedir um outro curso mas como rapidamente de como a gente fazer o manejo adequado dos instrumentos e aperfeiçoar os instrumentos que já estão disponíveis no código processo civil e nas leis esparsas principalmente em relação a reclamação o professor Jorge Abut esteve aqui na outra no painel anterior e eu perguntei para ele em relação a reclamação e ele falou do princípio da aderência estrita e que parece que o STJ principalmente tem aplicado até para para rejeitar a possibilidade de reclamação nesses casos e eu confesso que é um conceito que eu não conhecia e até eu queria ouvir mais também do professor Cássio sobre as reclamações no geral sobre outras outros instrumentos que poderiam fazer com que esse sistema precedente já pôs poderia ser aperfeiçoado então primeiro professor Marcelo é a palestra do professor Cássio como só é ocorrer ela sempre nos convida a reflexões muito instigantes né e isso é usual nos livros nos artigos e nas palestras do professor Cássio e o que eu gostaria antes de responder a sua pergunta eu gostaria só de fazer um na verdade não é nem um complemento que o professor Cássio falou mas a ponderação que ele fez é o seguinte que na verdade na verdade tudo medido ponderado e pesado a revogação parcial ela consiste a rigor a rigor e uma distinção redutiva da raça do decidente então veja o ponto interessante a gente diz que a superação só pode ser levada e feita pelo tribunal que editou o precedente é tranquilo também não se discute que a distinção pode ser feita por todo e qualquer juiz mas o que o professor Cássio nos diz que na verdade a distinção redutiva eu tenho a raça do decidente ela se aplica para o suporte fático A para o suporte fático B e para o suporte fático C o que eu tenho na distinção redutiva eu tenho olha a partir desse momento não vai mais se aplicar para o fato C isso nada mais é do que a revogação parcial do precedente então veja muitas muitas vezes quando a gente tem uma distinção redutiva o que a gente vai ter do ponto de vista prático é uma superação do precedente então o que eu coloco é qual é a utilidade da técnica da revogação parcial que ela na teoria a superação ela só pode superação a total ou parcial só poderia ser levada a efeito por quem editou o precedente mas na verdade quando eu autorizo o juiz do caso subsequente a realizar uma distinção distinção essa que pode ser redutiva eu do ponto de vista prático eu estou autorizando o juiz a afastar a raça do decidente naquela hipótese fática do caso subsequente então isso é muito interessante é por quê porque no Brasil o que a gente tem é é é o professor o professor Castro também se alentou isso qual é de fato a rigor a rigor no frigir dos ovos qual é o motivo do nosso sistema de precedentes é segurança jurídica é isonomia duração razoável do processo tutela da confiança legítima isso que eu elenquei agora de modo geral é o que é o direito que está no livro né agora na prática o que a gente vê é o que a gente vê é que será que será que não é muito mais uma questão de gestão de processo veja veja o caso pra mim uma uma hipótese que fez uma pergunta aqui no chat se a publicação de uma nova norma ela seria suficiente pra gerar afastamento do precedente o professor Castro respondeu é suficiente pra afastar o precedente essa é uma hipótese de inconsistência sistêmica uma outra hipótese de inconsistência sistêmica é veja o artigo 988 parágrafo 5º ele é expresso no sentido de que cabe reclamação na hipótese de não aplicação de recurso especial repetitivo desde que haja o prévio exaurimento da estância extraordinária então exauriu a grava regimental cabe reclamação então o texto de lei é expresso nesse sentido a doutrina é pacífica nesse sentido e o supremo também então hoje se você tem o descumprimento de recurso extraordinário repetitivo isso no supremo isso é absolutamente tranquilo eu tive uma experiência de dois anos lá na vice-presidência e isso é absolutamente tranquilo de que cabe reclamação de recurso extraordinário repetitivo o que se vai discutir nas hipóteses de reclamação é se é necessário exaurimento quando que exaura mas que cabe reclamação cabe como que se explica que cabe reclamação de recurso extraordinário repetitivo na hipótese de não observança e não cabe de recurso especial como se explica isso eu não consigo explicar eu acho que dificilmente alguém consegue explicar com argumentos jurídicos é então isso é uma coisa mais uma adenda aqui do RDR e RDR é julgado pelo TRF3 recurso especial para o STJ depois cabe reclamação para o STJ o STJ disse que não o STJ disse que não o STJ disse que quando ele julga o recurso especial tirado em face de um IRDR ele não está julgando IRDR por isso que não se aplica o 988 inciso segundo terceiro o que ele está julgando é o recurso especial razão pela qual aplica-se a decisão da corte especial no sentido de que não é possível então veja uma aporia que nós temos eu tenho um IRDR ele vai para o STJ e em recurso especial e depois não cabe reclamação então assim realmente é é é é difícil a gente entender porque qual foi a qual é a ideia subjacente nós temos hoje no segundo grau nós temos mais de cinquenta tribunais temos os tribunais estaduais os seis TRE mas o TRT temos mais de cinquenta nós teremos então cinquenta interpretações da legislação federal dísperes no Brasil é a doutrina sempre foi a doutrina tranquila no Brasil no sentido de que a reclamação seria um instrumento processal adequado para é para aferir a aplicação ou não do precedente e o que o STJ disse é que nós vamos utilizar um mandado de segurança o mandado de segurança como o mandado de segurança como sucedâneo recursal ele deveria ser utilizado para hipóteses absolutamente excepcionais absolutamente excepcionais decisões absolutamente teratológicas contra as quais não cabe recurso jamais para aplicação de um de um precedente proferido em recurso especial repetitivo então o que me parece é que o que me parece é que o que se produziu no Brasil o que a doutrina produziu no Brasil e o que é feito principalmente pelo STJ a minha crítica mais contundente ela é direcionada ao STJ nesse ponto o que o STJ está fazendo não está dialogando com a nossa boa dogmática e em relação a sua pergunta Otávio da distinção entre precedente vinculante e precedente persuasivo ou seja precedente como regra a ser seguida mesmo quando o juiz do quase subsequente entende que há uma incorreção na decisão precedente ou seja qual é a questão aqui a questão aqui é que a graça do precedente vinculante o precedente vinculante ele só tem graça quando eu não gosto dele o precedente ele só tem graça se eu acho que está errado porque se eu concordo com a tese excelente não tem problema nenhum o meu grande problema quando a gente fala da independência funcional quando a gente fala em razões de justiça é quando a gente não gosta é quando a gente afirma que é uma bad law e aí qual é o grande ponto o ponto aqui é que se a gente está trabalhando com um precedente persuasivo eu tenho um ônus argumentativo e eu posso me desvincular desse ônus argumentativo por quê? porque haveria apenas uma vinculação prima face da qual eu poderia me desencumbir veja hoje existe um entendimento no Brasil nos tribunais TJ de São Paulo isso é absolutamente pacífico mas aqui também no TRF da segunda região no seguinte sentido se eu cito um julgado no tribunal regional da segunda região se eu cito um julgado do TRF da terceira região eu não preciso fazer eu juiz eu não preciso fazer a distinção então se eu citar um RDR aqui se eu uma parte um RDR do TRF3 eu aqui no TRF da segunda região eu não precisaria fazer a distinção por quê? porque eu não estou vinculado ao TRF3 veja eu acho que bem vistas as coisas o precedente do TRF3 é um precedente persuasivo e o ônus de afastamento ele se dá também perante o precedente persuasivo por quê? porque se um tribunal já se debateu sobre uma questão se algum colega ele já teve um trabalho se debruçar se uma turma já discutiu se uma atividade intelectual já foi levada a efeito se um outro jurisdicionado já recebeu aquela solução para o caso concreto se existe uma expectativa legítima na sociedade civil de que algum entendimento de um juiz de um tribunal foi em um determinado sentido me parece que o precedente persuasivo ele 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 gera não um dever de distinção mas ele gera um ônus argumentativo de afastamento eu não preciso distinguir mas eu preciso eu preciso eu juizo o caso subsequente perante um precedente persuasivo ele tem um ônus argumentativo de afastá-lo isso mesmo diante de precedente persuasivo então a gente não está falando do 927 o que a gente está falando aqui é de um RDR da terceira região que foi invocado pela parte na segunda região e a parte se pautou o juridicionado se pautou então eu acho que existe um independentemente da categoria do precedente se ele é persuasivo ou se ele é vinculante me parece que existe um princípio não seria não seria uma regra se um princípio seria um princípio seria um é indúbio pró-precedente então se eu já tenho um precedente do TEP da quarta região ou se eu já tenho um julgado o Tribunal de Justiça de São Paulo se já houve uma atividade que já foi elevada a efeito se já houve um debate em relação a esse tema me parece que o juiz do caso subsequente ele deve sim se desencobrir essa minha essa minha essa minha opinião ela é ela é francamente minoritária no Brasil ela é absolutamente isolada no Brasil mas me parece que é um conceitário lógico de todos os princípios que fundamentam o sistema de precedentes vinculantes a ideia de segurança jurídica a ideia de isonomia a ideia de duração razoável do processo ela está subjacente não apenas ao sistema de precedentes vinculantes precedentes obrigatórios mas também ao sistema de precedentes persuasivos que nós sempre tivemos no Brasil como disse o professor Cássio nós sempre tivemos precedentes persuasivos no Brasil então o precedente ele não surgiu em 2015 ele não surgiu no terceiro ciclo de reforma de CPC de 73 em 2001 2002 nós sempre tivemos entendimentos de caráter persuasivo desde da nossa súmula da década de 60 então me parece que a gente precisa revisitar essa separação entre precedentes vinculantes persuasivos no sentido de trabalhar com a categoria do ônus argumentativo de afastamento não só no precedente vinculante mas também no precedente persuasivo então eu acho que essas seriam minhas considerações e não vou me alongar demais porque eu quero escutar o professor Cássio quero aprender com ele em relação aos questionamentos que você fez também Otávio então obrigado e fico na guarda obrigado Marcelo foi direto ao ponto muito esclarecedora obrigado pela resposta professor Cássio por favor eu que agradeço doutor Marcelo e quem aprende sou eu aqui enfim permito-me dizer começando pela segunda questão absolutamente de acordo com a devida vênia a reclamação tem que caber que é uma coisa que um cara de common law não consegue entender do que a gente está falando não consegue entender e para nós tem que caber aliás lembremos a ideia da reclamação no Supremo quando surge antes de emenda constitucional isso é muito bem demonstrado pelo professor e hoje ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas uma importante tese de doutorado aqui da nossa PUC aliás orientada pelo grande professor Arruda Alvim isso até foi destacado por sua excelência aqui no Tuca mas essa é a origem da reclamação no Brasil olha é o Supremo se vendo desprestigiado respeitado ou pior usurpado da sua competência e o nosso tribunal reage a isso o que o código faz sabemos disso simplesmente espalha isso para situações que sejam vinculantes enfim aquela coisa e não há dúvida que em termos de 927 cabe a reclamação e quando a vida não dá dúvida mesmo com a reforma da lei 11.382 de 2006 aquela lei do meio do tempo durante o abacácio leges aquele reequilíbrio do acesso aos tribunais superiores por extraordinário por especial essa mudança no 988 os parágrafos quinto e tal com a devida vênia da maioria da corte especial do STJ especial com a devida vênia da eminente ministra Nancy Andrigue que é a relatora não há como querer interpretar o dispositivo se não pelo cabimento da reclamação embora condicionada ao esgotamento dos recursos em sentido horizontal quer dizer eu vou entrar com a grave interna no TRF3 dizendo data vênia precedente ou não aplicado enquanto não transitar em julgada a decisão do TRF cabe a reclamação agora é complicado com a devida vênia eu estou falando do ponto de vista acadêmico do ponto de vista pragmático isso pode não ser nem um pouco complicado simplesmente ok acabou o jogo perdemos não vamos ter o quarto campeonato paulista seguido perdemos mas vamos ter vamos ter deixar bem claro que sim teremos óbvio estamos aqui na comarca de Perdizes já com pensamentos positivos nesse sentido aqui é logo aqui o estádio então não há dúvida de que seremos campeões paulistas e que sabras leiros e quem sabe agora vai o segundo título mundial né doutor Otário segundo grifo nosso título mundial ó doutor César até desligou a câmera olha qual coisa polêmica começou a falar a verdade aqui as pessoas saiu briga no supremo outro dia sobre isso né tem não tem título entre os ministros enfim mas voltando a normalidade tem que caber acabou a partida mas do ponto de vista acadêmico mas como não cabe veja quando é vida vênia é raro ter conformidade doutrinária todo mundo sabe disso e aqui há um consenso doutrinário realmente muito intenso enfim com relação ao IRDR também absolutamente de acordo com isso a questão lógico um IRDR da quarta não me parece que vincule em nenhum sentido a terceira nem nada mas aí eu permito me dizer para acrescentar o debate sobre censura do doutor Marcelo de todos os colegas aqui presentes permito me dizer é um argumento a mais é a nossa boa e velha jurisprudência qual é o fenômeno que fez Teotônio Negrão único é esse o estudo porque ele consolidou uma jurisprudência absurda muitas vezes contraditória entre si porque ele colacionava o que fez por exemplo um livro que eu admiro demais assim como Teotônio isso é elogioso para deixar bem claro Sérgio Ferraz naquela primeira edição as primeiras edições do livro de mandato do professor Sérgio Ferraz esse grande nome do direito público brasileiro ele simplesmente entre aspas pegava as decisões do Tiago da Justiça naquela época em papel e dialogava com soluções doutrinárias que ele dava ao mandato de segurança é um argumento é um argumento a mais é o mesmo valor da doutrina por que a gente cita doutrina na nossa petição por que a gente cita doutrina na nossa decisão inclusive dos tribunais superiores coisa que na Inglaterra durante um bom tempo foi também proibido citar doutrina sobretudo se o doutrinador tivesse vivo que ele podia mudar de opinião é interessante a evolução é muito diferente para nós porque é reforço de argumento porque eu não quero que digam o que eu pensei da minha cabeça eu estou falando assim que o doutor Otávio decide assim o doutor José Carlos Francisco decide assim o doutor Marcelo também decide assim mesmo que ele seja da outra região então é o bom e velho julgado é a boa e velha jurisprudência lógico quando vem com cara de IRDR bem e aí se me permite doutor Otávio eu estava fazendo spoiler de uma das questões importantes que veio pelo chatzinho estava olhando aqui o problema é quando essa decisão ainda não está pronta para gerar efeito ora se o recurso especial extraordinário tem efeito suspensivo veja em rigor aquele acórdão do IRDR aqui do TRF3 por exemplo eu adoro o acórdão do IDPJ aqui do TRF3 eu sou fã de tudo o que foi feito de tudo independente da concordância isso é o de menos mas como foi lidado pelo TRF3 oficiando as faculdades abrindo audiência pública para a advocacia da União para a PGFN advogados privados sensacional para chegar a um consenso aplica ou não aplica etc mas não surte efeito sistematicamente não surte efeito então mesmo no âmbito da terceira região não é para ser observado agora e aí a pergunta que me parece interessante dizer por que eu aplicaria um precedente agora se ele não está acabado como eu disse há um processo de formação ele é formalizado pelo código o que que há de producente de eficiente buscando aquele discurso previsibilidade segurança razoável duração do processo se amanhã certo ou errado isso é outra história o STJ pode desdizer o que o TRF3 disse simplesmente então eu vou esperar mas aí vem a questão muito bem feita no chat mas se eu tenho que interpretar a raça eu acho que é da doutora Ana Lúcia que foi feita excelente a questão como é que eu vou interpretar a raça se sua excelência diz se o acordo não foi publicado eu não consigo ler não consigo extrair a raça é boa pergunta não sei mas é pressa talvez é o problema mas ninguém está preocupado com previsibilidade eu quero limpar minha pauta desculpem eu vou limpar minha pauta e é por isso que não cabe reclamação isso é clássico é clássico eu fiquei oito anos no Congresso Nacional lidando com o Código de Processo não vamos trocar seis por meia dúzia ponto não adianta fechar parte da porta do especial se sobe por reclamação é isso é isso não adianta falar que vai precisar de ação recisória para desfazer coisa julgada se eu vou ter que então em vez de julgar recurso ordinário tem que julgar um monte de ação recisória ah mas ação recisória as pessoas não propõem porque tem que fazer depósito prévio sim mas tem mil razões para não fazer o depósito prévio inclusive eu vou ter que propor para discutir sobre o depósito prévio então é isso se esse é o objetivo embora não oficial embora um objetivo duro de roer reconheçamos talvez seja difícil explicar certas coisas academicamente e ainda mais usando como argumento o direito inglês e o norte-americano não é porque eles são melhores não é diferente isso é cultural isso é milenar para eles ingleses e 500 anos para nós e para os norte-americanos é isso ninguém é melhor que ninguém são sistemas sabemos muito muito diferentes é isso doutor Otávio obrigado professor Cássio nós temos aqui várias perguntas o Zé Leonel está com a mão levantada só antes eu vou passar a palavra para o doutor Zé Carlos se ele tem alguma consideração alguma pergunta para fazer não não Otávio eu vou ouvir avidamente a pergunta do Leonel tá bom Leonel a palavra é sua por favor ok obrigado primeiro eu cumprimento doutor Zé Carlos Francisco doutor Otávio Porte ele acerçando o nosso curso aqui doutor Cássio Carpinella Bueno doutor Marcelo Barbi pelas exposições brilhantes eu gostei demais o tema à medida que as semanas passam nós estamos já em três semanas de curso cada vez me interessa mais e essas duas palestras foram um coroamento de um estudo magnífico que nós estamos fazendo aqui a minha dúvida é para o professor Marcelo nosso colega Marcelo Marcelo eu entendo que me corrija por favor se eu estou errado me parece que há uma repercussão prática em uma das coisas que você falou bastante bastante não pelo menos duas vezes a questão de que no comum ló parece que naturalmente a formação do precedente acontece pelos juízes a posteriori e aqui eu não vou chamar de mania ou pretensão porque não são termos técnicos mas agora estou falando na frente do mundo não me vem outros termos aqui se pensa no precedente feito pelo próprio julgado esse é um problema veja eu aplico os precedentes eu não eu não eu não deixo de seguir a lei mas é um problema porque eu já eu já eu pessoalmente já tive julgado do STJ que eu fui eu vi aquela carinha de precedente aquela emenda linda fui ler deixa eu ver agora o que que fundamentou isso não tinha nada não tinha nada é como é o famoso é o famoso é o famoso acórdão la garantia soy yo entendeu la garantia soy yo eu não procurei pra dizer que era pra eu dar eu queria entender eu queria entender mais o assunto eu queria estudar o assunto eu queria debater na minha mente depois ver os julgados eu queria me aperfeiçoar só tinha aquele acórdão então talvez seja em decorrência disso aqui aqui no Brasil há essa tendência de querer formar o precedente no precedente no acórdão não sendo que o precedente tem que ser formado pelos juízes que vão enxergar o acórdão no futuro que vão extrair a raça e o decidente isso é talvez seja um pouco prejudicial repito eu não estou fazendo nada aqui fora do sistema aplico de qualquer forma aplico o precedente obrigatório eu estou aqui para isso sou um soldado da lei mas cá entre nós é muito difícil a gente topar com um julgado desse que eu não encontro um julgado só que sirva veja nem estou tratando do tema polêmico não estou falando aqui da famosa o tema a súmula 11 das algemas do STF que não tem que não tem nenhum também não estou falando de um acórdão do STJ que eu nunca vi referência e eu não achei julgado nenhum ali ser havia algumas coisas lá supostamente similares mas não era não tinha nada a ver com o assunto nada a ver com o assunto isso me preocupa sobremaneira quer dizer a gente quer sedimentar uma cultura dos precedentes mas parece que os tribunais superiores vivem um momento de adaptação que já se alonga nos anos adaptação a gente melhorava uns meses mas coros apertados alguns precedentes por exemplo foram firmados por 7 a 5 isso aí tira um pouco de legitimidade para dizer o mínimo a gente não é cego eu acompanho pelo serviço de jurisprudência eu acompanho aí eu vejo lá que aquele precedente que eu vou seguir foi tirado por 7 a 5 porque determinado ministro faltou no dia ou alguma coisa assim sim há muita coisa que você é perfeiçoada e essa questão do precedente ter que ser extraído o precedente ser ele mesmo talvez seja talvez seja crucial não sei desculpa esse é o meu comentário bom dia Lionel a sua pergunta é excelente sua pergunta é excelente tem uma alegoria que o Eduardo Talamini faz que é o no Brasil a gente tem o precedente faroeste caboclo em alusão a a música no sentido de que tem hora marcada tem local e hora marcada então a gente fala vamos afetar e vamos ter o precedente qual o problema aqui o problema aqui quando você está no plenário do Supremo Tribunal Federal e você tem uma ação direta de constitucionalidade você tem cinco ministros que afirmam que é constitucional e dos outros seis três falam que é por inconstitucionalidade formal então cinco afirmam que é constitucional três falam que tem inconstitucionalidade formal dois falam que tem constitucionalidade material por violação ao princípio X e um fala que tem por violação ao princípio Z e tenta se extrair daí uma raça desse gente que não tem principalmente porque nos nossos nos nossos cortes superiores o que nós temos em sessão de julgamento é um diálogo de surdos nós temos um diálogo de surdos cada um vem com seu voto pronto jamais deveria ser assim mas cada um vem com seu voto pronto lê o seu voto pronto e a partir daí a gente como nós temos o precedente a hora marcada a gente tem um compromisso a priori de extrair uma raça decidente de um julgado que não tenha raça decidente então quando eu tenho o ministro afirmando olha eu tenho esse artigo de lei ele é inconstitucional porque viola o artigo X da constituição vamos debater isso então debater então chegou a 6 a 5 em relação a isso chegou então essa é uma raça decidente isso não acontece isso não acontece em absoluto então eu o ministro ele leva violou violou o artigo 25 e o outro diz que violou o artigo 26 e o outro diz que violou o artigo 28 e o outro diz que não violou nada e a partir daí a gente tem a obrigação de extrair a raça só que não há raça decidente nesse caso então o nosso problema do 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 precedente à brasileira que é esse precedente esse precedente é alá faroeste caboclo é que ele pressupõe a priori a obrigação de extração de uma raça só que só haverá a raça decidente se um conjunto de características do julgamento forem observadas e muitas vezes não é só para citar isso é um problema é um problema do direito brasileiro mas não é exclusivo daqui eu vou dar um exemplo um exemplo recente no ano passado nós tivemos a revogação do caso Rowe vs Wade nos Estados Unidos então em 73 a Suprema Corte afirmou que haveria as mulheres teriam o direito ao aborto ano passado março abril do ano passado houve a superação nesse caso Dobbs e alguma coisa versus alguma coisa falou que não tem o direito constitucional ou seja jogou no varejo do legislativo ordinário então cada estado americano vai julgar qual é o grande problema o grande problema é que o que se discute lá agora a raça decidente é uma não tem direito ao aborto não tem direito constitucional ao aborto essa é uma raça decidente ou tem uma outra hipótese de raça decidente que é não é possível se extrair nenhum direito subjetivo nenhuma posição jurídica de vantagem individual da emenda décima quarta que prevê a cláusula do devido processo legal se a raça decidente é que não existe direito subjetivo individual decorrente da cláusula do e-prost isso significa que essa raça decidente ela pode inclusive afastar não só o caso do Roe versus Wade como também outros julgados que são reputados como liberais como isso é o que se discute ser um caso em que a suprema corte garantiu a pessoas casadas o acesso a métodos contraceptivos com base no direito à intimidade no direito à privacidade então é essa raça decidente que impede o direito ou que afirma que inexiste o direito constitucional ao aborto ele autoriza que mulheres saiam de um estado que proíbe o aborto e elas façam uma viagem para um estado que permite o aborto e quando elas retornem elas podem ou não ser criminalizadas a raça decidente ela tem essa compreensão ou não então é o problema da extração da raça decidente ele é ele não é exclusivo do Brasil nós temos esse é um problema milenar no direito inglês centenário no direito norte-americano agora no Brasil esse problema tende a se acentuar justamente porque a gente tem um a gente estabeleceu um compromisso a priori de extração de uma raça que muitas vezes não existe então é uma anomalia do nosso sistema a obrigação de em todo e qualquer recurso extraordinário repetitivo ou todo recurso especial repetitivo estrear uma raça quando muitas vezes a nossa própria forma de julgamento em que não há um efetivo diálogo não há um efetivo debate quanto a tese jurídica impede essa extração da raça então me parece que não basta a gente estabelecer na lei que o precedente vincula então como é que os tribunais eles vão se reunir e vão deliberar se a gente não mudar a forma de deliberação colegiada não adianta a gente vai continuar tendo o problema de raça decidente extraída a fórceps e aí realmente não funciona o sistema excelente doutor Marcelo tocou num ponto fundamental que é a forma de prolação de elaboração das decisões nos órgãos colegiados principalmente nos tribunais superiores que às vezes dificulta para não dizer às vezes impede a extração e dedicação da raça decidente mas esse também é um dos objetivos principais do nosso curso a gente tem tratado de mecanismos e de ferramentas para que mesmo quando a decisão não é tão apta a extração dessa raça decidente para que isso possa ser feito até o professor Marcelo tratou isso com perfeição num dos seus vídeos que ele gravou vídeos e áudios que ele gravou para o curso então a questão é fundamental eu vou passar rapidamente para duas questões que temos no chat uma até que o professor Cássio já respondeu que é da colega Ana Lúcia se o professor Marcelo também quiser tecer algumas considerações a questão é a seguinte se o que se o que vincula é a raça e não a tese como se explica o posicionamento do STF no qual não é necessário a publicação do acordo do precedente frente à necessidade de fundamentar a aplicação do precedente pelo juiz de primeiro grau eu que vou responder ou doutor Marcelo doutor Otá desculpa doutor Cássio acho que o senhor já fez algumas considerações na manifestação não, não, eu fico fico à vontade de ouvir o doutor Marcelo que não falou sobre essa questão e que já depois acrescenta algo mais não, eu só vou acrescentar isso diante do que o doutor Marcelo falou agora essa dificuldade da técnica das nossas técnicas decisórias dificuldade de rácio eu coloquei aqui no chat rapidinho um linkzinho do migalhas que é justamente uma manifestação do ministro Barroso no julgamento daquela D4296 né, então que ele fala dessa dificuldade ele atesta a D4296 a lei do mandato é uma dessas situações e ele faz uma graça com aquele grupo de humoristas ingleses né, do final dos anos 60 o Monty Python então tá aí a, 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 a enfim a reportagem do migalhas é só isso só pra justificar o Marcelo é na verdade a minha resposta vai ser muito simples e muito rápida é como se justifica o posicionamento do STF não se justifica é absolutamente impossível a extração da rácio de um de um acordo que não foi publicado a única justificativa é uma justificativa meta jurídica de redução do acervo então a ideia é baixar o acervo é se o nosso processo fosse físico eu faria aqui a alegoria de derrubar derrubar bastante é mas não se justifica ok vou passar a próxima pergunta do colega Danilo Almasi bom dia gostaria de saber do professor Marcelo professor Cassio fica à vontade também para tecer suas considerações dentro da ideia de incongruência social para superação do precedente obrigatório estariam inseridas as modificações legislativas supervenientes na medida que são atos provenientes de representantes eleitos pelo povo brasileiro com certeza na verdade uma norma superveniente ela gera na verdade não exatamente um problema de incongruência social seria uma violação à razão de inconsistência sistêmica só tem um precedente o legislativo ele digita uma norma em sentido contrário o precedente cai isso é isso é isso é tranquilo em relação a isso professor Carlos eu concordando com isso mas a única questão é só me parece que na perspectiva desse nosso sistema brasileiro e quando eu digo sistema brasileiro só para dizer o nosso sistema também não é auto pejorativo muito pelo contrário eu tenho muito orgulho de ser brasileiro não é essa questão é só não é da nossa tradição é algo colocado a fórceps é o que eu digo para qual finalidade exatamente discurso oficial talvez a nossa prática esteja demonstrando outras finalidades embora ninguém as negue também a própria resolução do CNJ para devida vênia essa mais recente é muito nessa linha é que ninguém está comentando muito essa resolução que não acho ruim também mas essa é a grande verdade mas é isto tem que formalizar porque se é para dar segurança jurídica então o que eu digo sai amanhã uma lei mexe no justamente no artigo 85 lá falando do CPC para dar aquele exemplo então a primeira sessão enfim lá no caso acordo especial vai ter que se reunir para dizer o que vai fazer com aquilo porque essa é a ideia do precedente brasileiro não é um problema intrínseco ao STJ é uma diretriz para todos os julgadores senão a gente vai ficar brigando na aplicabilidade do tema 1076 só que isso vejam do ponto de vista legislativo é pretérito passou passou não é mais aquele 85 agora é 85 que tem o parágrafo sexto A e oitavo A por que eu digo isso? porque o oitavo A diz o seguinte olha excelências quando forem aplicar equidade vossas excelências devem usar a tabela da ordem não é equidade 10 mil reais por ano se fosse 10 mil reais por ano 10 mil reais a cada década então tem que usar a tabela da ordem agora o que a tabela da ordem em grosso modo fala? que é um percentual sobre o valor é um percentual sobre o montante vai dar meio você sabe então precisa ver porque arraste o lá é o que? aquela história o exercício é o que o legislador diz está dito ou não aqui de repente vai dar um enriquecimento sem causa desproporcional se for fazer na pública é pior porque quem paga isso somos todos nós indiretamente mas acho muito mais sofisticado enfim eu quero dizer tem a lei como o STJ fez na minha opinião corretamente com a súmula 212 certo ou errado podemos criticar intrinsecamente mas do ponto de vista procedimental a primeira sessão vê uma decisão dizendo é inconstitucional a vedação da compensação e pagamento do servidor público então vamos cancelar a nossa súmula que diz o contrário sensacional então eu digo o juiz hoje então ele vai tirar isso da frente ele não tem a preocupação da lei porque inegativamente está não tem a súmula e em tese pelo menos em termos de precedente a coisa está atualizada o dilema continua ficando mas o que que eu como juiz ou eu como intérprete faço com 1.059 do CPC já que ele não é referido no Adnardin 4296 e também nunca foi objeto de indagação pela súmula 212 que é aquela história deveria ter sido mas não foi mas é posterior então eu acho que essa dinâmica para nós é muito importante e muito complexa que haja precedente todo dia todo dia todo dia excelente deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no site no chat não bom o tema é riquíssimo profundo demanda muitas e muitas reflexões acho que poderíamos todos ficar aqui amanhã ou a tarde até a tarde inteira discutindo nós temos até destaco aqui os mesmos participantes entre 61 e 63 que tiver que entraram no começo ou seja ninguém saiu ninguém desistiu até porque não poderia ser diferente todos são ávidos para discutir esse tema e com pessoas que conhecem e estudam o tema de forma tão profunda eu indagaria se há mais alguma pergunta antes de proceder ao encerramento bom eu queria registrar minha satisfação de poder participar como tutor e como também conteudista e juntamente com os embargadores da Carlos Francisco participar da coordenação do curso foi uma experiência riquíssima eu pude aprender bastante hoje fechamos com chave de ouro com duas falas absolutamente memoráveis sobre o tema a discussão tanto no âmbito teórico quanto na aplicação prática é muito é muito rica com certeza todos aprendemos muito durante esse curso hoje encerramos o ciclo de palestras e continuaremos o curso em EAD até o final do mês eu queria agradecer primeiro a IMAG ao desembargador Nino Todo diretor que nos proporcionou essa oportunidade desembargadores da Carlos Francisco que foi o idealizador do curso e que também me deu essa oportunidade de participar de forma ativa sempre ouvindo sugestões enfim acho que atingimos plenamente o nosso objetivo a nossa meta de sustar os debates a participação no curso em EAD também foi excelente todos os colegas muito ativos muito participativos então agradeço também aos colegas que se dispuseram a participar a dar suas opiniões também aprendi muito com todos agradecer também a equipe técnica da IMAG aí eu faço na pessoa da Mariana sempre todos muito atenciosos e duma eficiência acima de qualquer suspeita e com isso eu passo a palavra para o debagador José Carlos Francisco para fazer o encerramento oficial do nosso ciclo de palestras muito obrigado Otávio primeiro eu quero reforçar os agradecimentos aos palestrantes doutor Marcelo Barbi doutor Carlos Capinella foi um evento muito rico eu apenas me permito antes de fazer o encerramento formal me permito fazer uma reflexão alguns anos atrás um ano na verdade eu concluí uma pesquisa sobre um caso nos Estados Unidos eu sempre procuro estudar o precedente do Brasil é isso que nos interessa mas também claro a experiência acumulada e longa do direito estrangeiro especialmente americano e inglês são também inúteis valiosas então eu estudei um caso o Ramos versus Louisiana que é de 2020 que reviu uma decisão de 1972 e o foco foi justamente a distinção na verdade a superação desculpe a superação e o que chamou atenção nesse caso embora eles repitam os critérios que vem sempre sendo a pauta para fazer a superação esse caso ele ele se baseou no erro da primeira decisão da de 72 a primeira decisão teria tido um viés racista e por isso em vista disso eles fizeram a superação superação por erro o que chama atenção é o fato disso ter sido feito após quase 50 anos 48 anos do primeiro julgamento acusa-se um erro eu não sei o que é pior viu Marcelo se é fazer uma revisão três meses depois ou 50 anos depois é claro que hoje tem o problema do dobs versus jackson que é tem de ser claro estudado para ver afinal no que se pautou também esse caso de superação mas enfim feito esse apontamento e também deixando claro a minha grande simpatia pelos termos de precedentes ele primeiro é uma resposta normativa a problemas legítimos segundo que como trabalhadores do direito é o nosso dever compreender e aplicar o que foi estabelecido pelo pelo legislador de todo modo o que eu faço agora já em tom de encerramento é que nesses dias de curso em AD e também de encontros síncronos nós tivemos muitas informações né informações valiosas para compreensão para reorganização para sistematizar ou colocar as ideias sobre o sistema de precedentes o material do EAD ele tem uma importante sistematização aqui de novo faço um agradecimento né ao doutor Marcelo por ser contiguista juntamente com o doutor Fabrício desse material ele dá o passo a passo que nós buscamos para ser pedagógicos para falar na linguagem contemporânea não adianta ser diferente o destinatário é esse então temos um passo a passo muito importante nesse conteúdo do EAD e nesses dias de palestras o que nós tivemos foram avaliações críticas muito ricas e que nos permitem ver o que de fato ainda está né para ser compreendido e o que já compreendido precisa de aperfeiçoamento mas sobretudo nos fóruns né eu embora não tenha participado porque era o espaço do Otávio eu li as conversas de fato foram muito ricas até desta semana não li mas as anteriores li e eu agradeço a todos né que lá colocaram suas opiniões enfim né as suas linhas de entendimento é claro que encerrando o curso eu não teria de forma alguma pretensão de resumir toda a riqueza do que foi trazido mas há no entanto algumas certezas né nesse ambiente tão né de nos deixa atordoados nessa palavra da professora Tereza é bem o que eu sinto né esse esse momento ele também nos dá algumas certezas né a primeira compreensão da natureza normativa resultante dos precedentes então esse ponto nem foi colocado em discussão porque já é vencido né e logo o passo é o seguinte é compreender o que vincula né como superar e como distinguir segunda certeza muito clara né que já tínhamos e é importante sempre frisar isso tese e rácio não se confundem né a interpretação e aplicação de precedentes são distintas dos preceitos normativos convencionais não se pega né a mens legis de um precedente você tem que compreender toda a controvérsia o que foi afinal o fundamento determinante da decisão e afinal quais foram as conclusões que predominavam é o o embora o sistema operacional é seja facilitado quando nós temos casos repetitivos né o talvez o grande desafio é o um dos grandes né é justamente aplicar a rácio a casos semelhantes né a casos semelhantes que é nesses trabalhos o ônus argumentativo certamente é maior é precisamos muito e de forma emergente é e urgente é aprimorar é o diálogo intra e interinstitucional uma vice-presidência de um tribunal ela tem de dialogar com as turmas para saber afinal de contas quais são os parâmetros que estão sendo adotados para devolver as coisas para fazermos a tratação e intrainstitucional ainda pensando num diálogo sobretudo com as cortes extremas que fazem esses precedentes mas também interinstitucional né porque enquanto nós não tivermos um bom diálogo com os grandes parceiros com a receita federal com o INSS com a AGU com a ESA enfim escola da advocacia e todos os demais que concorrem para o processo essa dinâmica ela vai ser ineficiente ela vai ser cara em todos os sentidos né do custo do processo dos honorários enfim tudo mais que compõe os motivos legítimos que levaram ao sistema de precedentes temos sim de aprimorar os sistemas de controle de mecanismos com reclamação com retratações mais eficientes e o que talvez seja o ponto mais importante que aparece nessa pesquisa que o professor Castro está fazendo junto com a na verdade orientando da professora da ministra Regina Helena é justamente o quanto é inoportuna essa profusão de precedentes numa fase inicial na qual nós ainda não dominamos os elementos mais básicos de um instituto e nós temos milhares de precedentes pingando e isso obviamente exigiria uma autocontenção uma prudência que é tão desejada no trabalho jurisdicional mas é um trabalho contínuo vencendo mentalidades criando novas fórmulas de trabalho enfim de operacionalização nos gabinetes nas escolas todas elas a nossa mas também em graduação e em estrito eu só realço uma coisa parece essa necessidade de ter uma rácio definida no momento da formação do precedente parece uma reação ansiosa como se nós estivéssemos precisando de enfim de algum ansiolítico ou alguma coisa mas o problema não é esse o nosso timing é diferente dos ingleses dos americanos porque nós temos retratações o tempo todo nós temos os efeitos nas coisas julgadas não é? que eles são devastadores então tudo tudo que se esperava pelo menos grande parte se esperava a confiança legítima a economicidade se nós não tivermos minimamente esses elementos definidos ainda que eles possam e devam ser aperfeiçoados a posteriori nós vamos ter retrabalhos infinitos retrabalhos infinitos enfim para não me alongar eu dou um único exemplo pego uma uma ação judicial que pede verbas indenizatórias a profusão 15, 20 verbas ali toda hora surgindo um precedente sobre uma dessas verbas eu não termino nunca o julgamento disso ele volta algumas vezes para a retratação entendeu? isso é um problema importante porque você não mexe só na tese você mexe na composição dos honorários você tem um punhado de problemas ah mas espera lá tem uma tese agora sobre honorários também então mas pode ter uma outra se o Supremo fizer a revisão do tema 1076 enfim então são muitos problemas mas é enfim um trabalho contínuo eu reforço aqui o quanto eu sou grato a todos e a todas que concorreram para esse evento agradeço nominalmente o doutor Nino Todo pelo espaço que deu para o curso se realizar sobretudo o meu amigo colega Otávio parceiro de Coppe de Cruz a equipe da IMAG também e sobretudo aos conferencistas e aos cursistas pela construção do conhecimento desse evento surgiram várias outras necessidades e nós continuaremos sempre pela IMAG que é a nossa rede de confiança a contar com a colaboração de todos e todos e claro esperando revê-los e revê-las nesses próximos eventos grande abraço saúde a todos uma boa tarde e aí e aí e aí e aí